É aqui em Belo Horizonte, onde a Comissão Extraordinária Proferrovias Mineiras deu início aos trabalhos com convidados de hoje. Hoje os deputados vão debater os ramais turísticos que foram mapeados no plano estratégico ferroviário. E ele é resultado de uma parceria entre o governo do Estado e a Associação Nacional de Transportadores Ferroviários e deve embasar justamente os investimentos em ferrovias no Estado de Minas Gerais. Vamos acompanhar o presidente, o deputado João Leite. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes e das seguintes convidadas. Vânia Silveira de Pádua Cardoso, já à mesa aqui conosco, à minha esquerda. Superintendente das Ferrovias da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais. Temos também presencialmente o prefeito Sandro Lisboa Martins, prefeito municipal de São Sebastião do Rio Verde, acompanhado também de assessores. Depois vamos registrar com muito prazer os assessores do prefeito Sandro. Presença sempre constante aqui nessa comissão. Ele que está fazendo bonito para as ferrovias na região dele. Leandro Amaral Costa, virtualmente especialistas em políticas públicas e gestão governamental. Gerson Aires de Moraes, secretário do Circuito Turístico Serras de Minas. Sérgio Vitarelli, vice-presidente do Circuito Turístico Serras de Minas. O professor Antônio Augusto Moreira de Faria, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e diretor da Minas Trilhos. Virgínia Campos de Oliveira, presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros. Muito bem-vinda, sua excelência, a presidente, doutora Virgínia, da Sociedade Mineira de Engenheiros. Todos esses virtualmente. A presidente da ONG Amigos do Trem, Cíntia Nascimento Leite. Nilton José de Carvalho, secretário de Governo e de Turismo da Prefeitura de Jacutinga, onde nós temos uma belíssima estação. E aquelas malhas maravilhosas, o tricô da nossa querida Jacutinga. Juliano Cornélio, secretário de Desenvolvimento Econômico de Varginha, representando o prefeito Verde Lúcio Melo, prefeito municipal de Varginha. Manuel Pereira de Melo Filho, engenheiro mecânico da Secretaria Municipal de Turismo de Poços de Caldas. Humberto Henrique Valverde Filho, chefe de gabinete do prefeito de Cataguases, representando José Inácio Peixoto Parreiras. Henrique Henrique, prefeito da Prefeitura Municipal de Cataguases. Aqui, citando a representação de Poços de Caldas, nós queremos citar também, acompanhando, muito interessado, como sempre, essa audiência da Comissão de Ferrovias, o deputado Mauro Tramonte, lutando sempre pelos pleitos de Poços de Caldas, onde nós temos uma nota muito forte do estudo da Fundação Dom Cabral para o trem de passageiros até Campinas, e também o trem turístico até Águas da Prata. Falei certo, não é, Vânia? Eu já fiz esse passeio, há muitos anos atrás, de Poços de Caldas até Águas da Prata, uma viagem maravilhosa, passando pela montanha, Sandro. É muito bonita essa viagem, mas, nesse momento, o trem lá encontra-se paralisado. Queria convidar o prefeito Sandro Lisboa Martins para estar à mesa conosco aqui, acompanhando essa reunião. Nós vamos solicitar, inicialmente, que a doutora Vânia Silveira de Pádua Cardoso, nossa superintendente das ferrovias do Estado de Minas Gerais, ela possa trazer as informações para nós sobre o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais, quais foram os trechos indicados. Nós temos tido uma cobrança permanente, a comissão, estive recentemente em Alto Caparaó, Minas Gerais, e nós temos a identificação de um trem turístico de Caparaó, à espera feliz, o que alimentaria muito, nossa jornalista e da Maris Félix, alimentaria muito o circuito da visita à Serra do Caparaó e ao Pico da Bandeira, além, é claro, do Café da Montanha. Então, esse trem turístico, ele traria uma força maior para esse circuito. Portanto, vamos ouvir a superintendente ferroviária do Estado de Minas Gerais trazendo para nós as informações desses trechos identificados nesse grande estudo do Plano Estratégico Ferroviário do Estado de Minas Gerais, sempre lembrando que esta Casa, por legislação, inclui todo esse plano no planejamento do Estado, na Lei Orçamentária, aqueles projetos de curto prazo, no PPAG, os de médio prazo. Gente, agora que estou vendo o Leonardo da Fieng aqui, gente, outro dia você estava de terno, não é? Vamos chamar a Fieng para estar à mesa conosco aqui, por favor, Leonardo. Vem estar conosco aqui à mesa. Nós estamos tendo o prazer, não é, de receber a presença da Fieng na Comissão de Ferrovias. Tivemos um encontro com o vice-presidente Emir Kadar, com o Leonardo, e é uma alegria para nós termos a Fieng conosco. Ela tem um papel fundamental, não é? Começam a pipocar as escolas ferroviárias no Estado de Minas Gerais, em Viçosa a escola tecnológica ferroviária, a escola ferroviária em Lavras, a escola ferroviária em Conselheiro Lafayette. Então, são muitos as identidades com a Fieng. Eu quero agradecer muito ao Leonardo, vou citar seu nome completo aqui, mas ele é o indicado da Fieng de acompanhar, viu, Vânia? Tem que trocar aí de acompanhar os trabalhos da comissão e está hoje encontrando aqui com a superintendente ferroviária do Estado de Minas Gerais. Esse cargo que foi criado pela Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa, na reforma administrativa do Estado, nós mudamos a configuração e agora, imagine, há um pleito, inclusive do Tribunal de Contas da União, para que a NTT tenha uma estrutura ferroviária. A estrutura da NTT hoje é rodoviária, não é ferroviária. Então, a NTT tem que ter essa estrutura ferroviária nos seus quadros para acompanhar e regular esse crescimento fantástico das ferrovias no nosso país, notadamente em Minas Gerais. Então, depois de identificar o Leonardo aqui, vou passar a palavra, então, à doutora Vânia, agradecendo muito. Todos nós sabemos da competência da doutora Vânia, que foi da inventariança da rede, conhece como poucas pessoas no Brasil das ferrovias, por ter feito a inventariança da rede ferroviária federal. Então, ela domina e a gente tem o maior prazer de tê-la na Secretaria de Infraestrutura, superintendente ferroviária, porque a todo momento nós recorremos à doutora Vânia, porque ela conhece cada metro das ferrovias, notadamente no estado de Minas Gerais. Já falei demais. Sua excelência, superintendente, tem a palavra. Obrigada, deputado John Leite, pelas generosas palavras. É sempre uma honra estar aqui e participar dessa audiência, dessa comissão. Quero agradecer, em nome do secretário Fernando Marcato e do subsecretário Gabriel Fajardo, pelo convite para apresentar uma parte do Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais. Agradecer mais uma vez ao deputado pelo trabalho que vem sendo feito aqui, nessa casa, à frente dessa comissão. e parabenizá-lo sempre pela persistência e pela resiliência com relação ao tema ferroviário. O Plano Estratégico Ferroviário, ele foi desenvolvido pela Fundação Dom Cabral e ele é fruto de um acordo de cooperação técnica entre o governo do estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura, e a ANTF, que é a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. E nesse estudo, a pedra fundamental, o nosso ponto de partida, foram os trabalhos que foram realizados aqui na comissão no ano de 2018, que foram compilados em um relatório. e, a partir desse relatório, que continuam ali várias demandas, nós começamos a desenhar as propostas que seriam analisadas dentro do Plano Estratégico Ferroviário, que tão logo foi anunciado, começamos a receber na Secretaria várias propostas. E, como a gente precisava ali delimitar um objeto para que a Fundação Dom Cabral desse início aos estudos, nós recebemos lá naquela primeira fase 85 propostas, que foram compiladas em 60 propostas num primeiro momento, porque existiam muitos trechos ali com a mesma proposta, para trens de carga, para trens de passageiros, para trens turísticos, e, ao final, nós chegamos aí com o Plano Estratégico Ferroviário, com análise de 45 propostas, sendo 24 propostas para trens de cargas e 21 propostas para trens de passageiros, das quais nós vamos apresentar para vocês aqui hoje 10 propostas para os trens turísticos. Eu trouxe uma apresentação e eu gostaria disso. Então, esse início aí é falando um pouquinho do PF, qual que foi o objetivo, qual que foi o nosso produto final. O objetivo foi analisar toda a malha ferroviária do Estado de Minas Gerais, avaliando oportunidades e analisando as propostas que foram recebidas na Secretaria. Pode passar? Isso aí é só uma visão geral do Estado, um dos fatores muito importantes que nos motivaram a chegar até aqui hoje. Minas Gerais tem o terceiro PIB do Brasil, nós somos o segundo Estado mais populoso, 10% da população brasileira está aqui no nosso Estado, nós temos a maior área territorial e a terceira maior região metropolitana. Nós temos... Opa! A maior malha ferroviária e a maior malha rodoviária do país estão aqui em Minas. Então, vocês vejam o protagonismo de Minas com relação tanto ao modal ferroviário quanto ao modal rodoviário. Pode passar. Nós temos aqui em Minas Gerais as quatro maiores concessionárias do país atuando, que é a VLI, FCA, Ferrovia Centro-Atlântica, MRS Logística, a Vale, que opera a Estrada de Ferro Vitória Minas, e a Rumo Logística, que começou a operar agora o biquinho ali de Minas Gerais, fazendo a ligação da Ferrovia Norte-Sul. Cerca de 180 municípios mineiros são atingidos pelas ferrovias, são cortados pelas ferrovias, e 88% dos nossos municípios têm uma distância máxima de 100 quilômetros das ferrovias. Então, você veja o potencial que a gente tem das ferrovias, do alcance dessas ferrovias nesses municípios. Nós estamos aqui em uma posição estratégica com relação aos portos, essa ligação do centro-oeste do país aos portos tanto do Espírito Santo quanto do Rio de Janeiro e de São Paulo. E nós temos aqui o único trem de passageiro interestadual do país que trafega nos dois sentidos, que é o nosso Estrada de Ferro Vitória Minas, que é o Vitória Minas, uma extensão de 664 quilômetros e, anualmente, antes da pandemia, fazia o tráfego de cerca de um milhão de passageiros a ano. Esses são os trens turísticos que nós temos aqui em Minas Gerais hoje, em razão da pandemia, alguns ainda estão com as operações ainda um pouco precárias ou interrompidas. Nós temos aí o trem de São João del Rey Tiradentes, ele é operado pela Ferrovia Centro-Atlântica, são 14 quilômetros de extensão e 120 minutos de viagem de volta. E esses trens hoje, eles são regulamentados pela ANTT. Pode passar? Ouro Preto Mariana, esse trem também é operado pela Vale, são 18 quilômetros de extensão. Pode passar? Nós temos aí o trem das águas, Soledade Minas São Lourenço, é um trem que é operado hoje pela BPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, ela é referência no nosso país com relação ao trem turístico, ao transporte turístico, ela opera em vários estados do nosso país, é um trem hoje que tem 10 quilômetros e que já está com obra concluída até São Sebastião do Rio Verde, nosso prefeito Sandro está aqui, e tem sido aí um exemplo de prefeito, sempre acreditando no projeto da ferrovia, e foi protagonista aqui no nosso estado com relação ao projeto de ferrovia, muito importante a participação dele aqui hoje. Então, esse projeto, esse trem turístico hoje, que tem 10 quilômetros, com essa extensão ele vai passar para 30 quilômetros e vai ter um alcance ali muito maior naquela região, e a ideia é chegar até Cruzeiro, não é, prefeito? A ideia é chegar até Passa 4, fazer a ligação total lá. Vamos lá. E aí é o trem da Mantiqueira, que já é lá em Passa 4, ele vai da estação central de Passa 4 até Coronel Fulgêncio, também operado pela BPF, e 10 quilômetros de extensão. Essas aí foram as premissas de previabilidade que foram analisadas dentro do plano estratégico ferroviário para chegarmos nos resultados das propostas. Então, o que foi analisado aí? A questão das tarifas, com base nos trens turísticos que nós temos em operação. Então, para aqueles que nós temos aí com uma extensão menor de 20 quilômetros, foi-se considerado o ticket médio no valor de R$ 55,00, de 20 a 40 quilômetros, R$ 65,00, de 40 a 90 quilômetros, R$ 80,00, e para os trens turísticos acima de R$ 90,00, R$ 100,00 do ticket. Isso é importantíssimo para nós conseguirmos aferir as receitas que vão ser a fonte de sustento daquele projeto. Então, para as demandas, o que foi analisado? Para nós chegarmos em uma demanda para aquele trem turístico. O atrativo turístico da localidade, a governança turística, a estrutura que o governo tem, que aquele município tem, a estrutura turística existente, hotéis, restaurantes, entretenimento, áreas de influência, e a análise dos trens turísticos em operação também foi feita para entender melhor o comportamento dessa demanda. O que foi considerado como os custos de implantação, que são CAPEX. Então, para o CAPEX, nós consideramos, obviamente, cada caso foi analisado de forma detida. A gente tem propostas onde a gente já tem a ferrovia num estado mais conservado. Tem outros casos em que precisa ser feita uma reconstrução daquela infraestrutura. Então, isso foi analisado a construção, se existia ou não a ferrovia, a faixa de domínio, a questão da reabilitação da via permanente, a manutenção, a questão dos equipamentos que precisam ser adquiridos para dar início à operação, vagões, reformas em estações. Foram analisados também os sistemas que precisam ser implementados, principalmente com relação à questão da segurança. e se existiam invasões nas faixas de domínio que iriam requerer alguma reintegração de posse, alguma indenização. Então, esses foram os custos que foram considerados dentro do plano estratégico ferroviário de implantação para esses projetos. Agora, com relação aos OPEX, que são os custos de operação, então, nós analisamos a mão de obra, combustível, lubrificantes, a manutenção, energia, limpeza, água e outros gastos. A gente tem ali os percentuais, a gente vê que a mão de obra tem um peso muito grande nesses serviços, 53%, combustível cerca de 10%, a manutenção em torno de 32% e 5% com outros gastos. As propostas que foram analisadas, foram analisadas 10 propostas, de 15 alternativas que nós tínhamos, foram compiladas 10 propostas, 32 municípios que seriam atendidos com estes projetos, cerca de 3,2 milhões de habitantes, 560 quilômetros de linha, 1,2 milhões de passageiros que poderiam ser atendidos com estes projetos por ano, 700 milhões de investimentos e com um custo anual de operação de 53 milhões. A gente tem um mapinha ali, onde a gente pode ver esses traçados das propostas que foram analisadas, mas nós vamos analisar uma a uma aqui detidamente. Pode passar? Então, nós analisamos dentro do plano estratégico ferroviário como diz, nove propostas. A décima proposta, na verdade, foi um estudo feito pela CISFER, que foi financiado pela Vale, e que nós solcemos os dados para dentro do plano estratégico ferroviário, dentro do formato em que foi analisada as outras propostas. Nós temos aí a proposta Além Paraíba, Porto Novo a Simplício, Caparaó e Espera Feliz, Cataguases, Além Paraíba, Três Rios, Jacutinga, que seria a partir da estação de Sapucaia, Monsenhor Dutra, Perdões, Labras, Carrancas, Poços de Caldas, Águas da Prata, São Sebastião do Rio Verde, a Passa 4, Viçosa, Cajuri, Labras, Três Corações e Varginha e o trem, que seria de Belo Horizonte a Brumadinho. Então, a primeira proposta que a gente traz os dados aqui para vocês é esse trem de Além Paraíba, que seria de Porto Novo a Simplício. A gente tem ali a extensão de 12,42 quilômetros, que seria a distância, a extensão desse projeto. E o que a gente traz aqui de relevante? A gente vê a receita que poderia ser oferida com esse projeto, seria em torno de um milhão ao ano, os gastos de operação, que seriam... A gente tem duas variáveis ali. E por que existem duas variáveis? Porque quando a gente analisa essa proposta isoladamente, a gente chega ali no receita barra OPEX 0.4, a gente observa que as receitas que poderiam ser oferidas por essa proposta, ela não poderia, não supriria os custos dessa operação. Mas quando a gente analisa essa proposta em conjunto com a proposta do trem Rio-Minas, que é o Cataguases até Três Rios, essa proposta ganha uma outra dinâmica e os custos de operação, eles são supridos, você passa para 2,38. Então, as receitas que esse projeto ele oferiria, elas seriam suficientes para cobrir 2,38% dos custos. Por quê? Porque esses custos das despesas, os custos de operação, seriam diluídos ao longo desse trecho, dessa extensão maior. Então, essa é uma proposta que a gente já vem conversando muito com o município de Além Paraíba. eles já têm lá todo um preparo, uma estrutura dentro do município, já tem a locomotiva, e a gente acredita muito nessa proposta. Pode passar, mas a frente vou falar um pouco mais dela. Doutora Vânia, se você me permite voltar lá no trecho de Além Paraíba, estarei em Além Paraíba amanhã, numa grande reunião lá. qual que é a viabilidade, o custo? O que nós temos aqui? Nós temos um custo de implantação. Sim. Se a gente olhar essa proposta isoladamente, na casa de 28 milhões. Sim. Mas se eu olhar essa proposta de forma conjunta com outro projeto, Rio Minas, eu tenho um projeto, eu tenho um custo de implantação na casa de 6 milhões. Por quê? Porque você compartilha os equipamentos, as locomotivas, e isso diminui muito os custos da implantação do projeto. Nesse custo aí, por exemplo, a VLI pretende entregar esse trecho. Está feita a conta aí da entrega do trecho totalmente recuperado? Não, eu vou entrar nesse ponto lá no Rio Minas. No Rio Minas você entra nesse ponto. Vou entrar nesse ponto. A outra questão que eu queria colocar, até conversava com o prefeito Sandro aqui, que é o investimento, as estações do mundo hoje, elas têm uma grande estrutura. Apesar de termos a estação como Simplício, recuperada, que ela é histórica, preserva uma cultura e tudo, mas hoje nós temos estações do mundo inteiro, verdadeiros shopping centers. A possibilidade de ter shoppings, mercados, e até, por exemplo, escolas, nessas unidades, está previsto também nesse custo, porque poderia ser viabilizado também o trecho com mercados, com shoppings, com escolas. Essa é a pergunta principal que eu queria deixar. Esse caso, deputado, essas receitas são entendidas como receitas alternativas. Então, são receitas que o próprio operador do trem turístico, ele pode estar oferindo de acordo com o potencial que ele tem ali da estação, da região, do entorno. Então, esse potencial, como ele é muito particular de cada projeto, ele não foi analisado dentro do plano estratégico ferroviário, porque o plano estratégico ferroviário, ele chegou no nível de pré-viabilidade. Então, a gente analisou de uma forma mais ampla, obviamente, entendendo a particularidade de cada projeto, mas não houve um aprofundamento de cada proposta, do potencial total de cada proposta. A gente precisaria de dar um segundo passo para a gente ter esses números de uma forma mais objetiva. Mas a gente já tem aqui uma sinalização de que é um projeto que tem uma grande possibilidade de ser implementado, principalmente quando você olha essa conexão com o projeto Rio Minas. E, em razão de toda a infraestrutura que o município já tem, a gente entende que é um projeto que tem toda a possibilidade de ser implementado e com sucesso. Até porque, no próximo que nós vamos observar, Caparaó, você pode ter um circuito por causa do Pico da Bandeira. São Sebastião do Rio Verde, conversava com o prefeito Sandro aqui, muito próximo do Caxambu, do Parque das Águas. Tudo isso você cria um atrativo muito grande que pode perfeitamente entrar neste custo aí. Mas eu entendi bem, não é? Nós não temos esse estudo final, porque cada região de uma maneira. Mas nós vamos ver uma região agora que tem grandes atrativos. Pode passar? Essa é uma outra proposta que foi analisada, que é esse trecho aí, Caparaó Espera Feliz. Seria um trem com extensão de aproximadamente 15 quilômetros. E ali o que acontece? Como você tem que reconstruir a superestrutura, os custos de implantação, eles estão hoje aí, foram avaliados na casa dos 50 milhões. Então, para a gente fazer a implementação desse projeto, hoje ele demandaria um recurso substancial. E a demanda que foi mapeada ali na região, ela não foi, não se demonstrou robusta, suficiente para cobrir os custos de operação. Mas o que a gente sempre fala é que, para além da questão financeira, você tem que olhar para esses projetos como a questão socioeconômica e o desenvolvimento que ele vai trazer para aquela região. Então, nós estamos analisando aqui a questão financeira em termos de pré-viabilidade desses projetos, que foi o ângulo em que foi analisado o plano estratégico ferroviário. O fato de a gente ter ali um 0,15, que é o número que a gente vê a viabilidade ou não desses projetos em termos financeiros, eles não devem ser tomados por si só. A gente precisa ir, a partir do momento, como diz o deputado, que você tem uma região ali que pode ser beneficiada por esse projeto, o importante é você estar fomentando os municípios vizinhos e tentar trazer ali parcerias para que esse projeto possa ser implementado e que outras receitas possam ser oferidas ali, não só com a bilhetagem do trem turístico, porque somente a bilhetagem, com essa demanda inicial que foi mapeada, ela não seria suficiente para cobrir os custos da operação. Mas o município vai trazer ali turista, ele vai aumentar a demanda com relação à hotelaria, com relação a restaurante, vai trazer mais emprego, mais renda para o seu município com esse projeto. Então, todo esse entorno do projeto, ele precisa ser analisado. Pode passar? Essa proposta aqui é a proposta de Cataguases, além de Paraíba, Três Rios, que é o projeto que eu falei anteriormente, que é o trem Rio Minas. E esse trem Rio Minas, ele tem uma proposta de 170 quilômetros inicialmente, seria um trem turístico, um dos maiores que a gente teria no nosso país. E a gente vê que ele tem uma receita, uma perspectiva de receita muito grande. E esses custos de operação, eles seriam aí facilmente cobertos por essa receita. E uma notícia muito importante com relação a esse trecho, esse trecho está dentro da proposta de devolução, da renovação da FCA, ela está propondo a devolução desse trecho, e ela já se dispôs a fazer a recuperação de 38 quilômetros a partir de Sapucaia a Três Rios, que são 38 quilômetros, passando 22 quilômetros dentro de Minas Gerais, que é por cheador. Então, parte desse recurso da devolução, da indenização pela devolução do trecho, a própria concessionária já vai estar aplicando o trecho, o prazo para a execução das obras são de 18 meses, então a gente acredita que em breve a gente vai ter esse trem aí circulando, pelo menos essa primeira etapa, que seria de Sapucaia a Três Rios, e já saiu essa deliberação, a deliberação 244 da NTT, determinando a recuperação do trecho, o que já é um avanço. Um dos nossos pontos que eu acho que é importantíssimo a gente ressaltar aqui, é que para chegar até Além Paraíba, são cerca de 30 quilômetros. Então, a gente acredita que essa deliberação da NTT poderia ser estendida para mais 30 quilômetros, e aí sim esse trecho seria conectado a partir de Além Paraíba até Três Rios, e a própria concessionária poderia reverter essa indenização para a recuperação do trecho, tornando aí a viabilização da implementação desse projeto o quanto antes. É um pedido que a gente tem conversado com o governo federal, obviamente é uma deliberação do governo federal, a reversão dessas indenizações relativas à devolução de trechos, e esse tem sido um pleito do governo. Então, a gente tem aí dentro desse projeto uma perspectiva muito boa, a gente vê ali que a Receita, ela cobre quase duas vezes os custos de operação. A gente tem ali a ONG Amigos do Trem, que a Cintia está nos acompanhando aqui, e é uma guerreira, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, tem trabalhado muito para que esse projeto saia do papel, e eles já têm locomotivas, já têm equipamentos. Então, é um trem turístico que muito em breve vai estar rodando aqui, passando ali por Chiador, e o nosso pleito aí junto ao governo federal é que ele seja estendido até além Paraíba. Ok? Pode passar? Outra proposta que foi analisada aí foi em Jacutinga, que é um projeto que o deputado falou inicialmente também, é um projeto também que tem os custos de operação um pouco elevados, em razão da necessidade de reconstrução da infraestrutura, e, no primeiro momento, o mapeamento da demanda que foi feito nos estudos da Fundação Dom Cabral, nós não vislumbramos essa possibilidade de cobertura dos custos. Mas é o que eu ressalto mais uma vez, a questão que está sendo analisada dentro do PEF é a tarifa que está sendo considerada como receita. Então, as receitas alternativas e todo o potencial que esse projeto traz para o município e para o entorno precisam ser avaliadas para que a gente chegue aí a um custo real, mais próximo da realidade, e colocando aí na balança, obviamente, todos os benefícios que esse projeto pode trazer para o município. Pode passar? Uma outra proposta também, perdões, labras, carrancas, é uma proposta também, a gente verifica ali que as receitas seriam suficientes para cobrir os custos de operação. A gente tem ali um índice de 2,64, que é um índice excelente. Esse trecho aí está sob concessão da Ferrovia Centro-Atlântica, então a gente vê ali que os custos para implantação são bem menores, porque nesse caso a operadora paga é um direito de passagem para a concessionária, as regras que a gente tem hoje no nosso país seriam nesse sentido, e aí a gente teria aí uma demanda bem expressiva se esse trem turístico fosse implementado. Próximo. Poços de Caldas Águas da Prata é uma outra proposta também que foi analisada, que tem um potencial também muito grande. Eu acho que é muito importante a gente deixar ressaltado aqui que a maioria das propostas dos trens turísticos, elas apresentaram uma viabilidade muito grande, e a gente está falando aqui de um estudo de pré-viabilidade, o que quer dizer que, diante de um aprofundamento, a gente pode ter aí números aí mais expressivos ainda, e aumentar essa potencialidade desses projetos. Poços de Caldas Águas da Prata é um trecho ali de 32 quilômetros, a proposta que foi analisada. A gente tem nove quilômetros que precisariam ser reconstruídos, o que aumenta um pouco ali os custos para implantação, mas é uma área que está sobre uma parte que está sobre a concessão da VLI. Então, nesse caso, precisaria de um entendimento com a concessionária, o que já vem sendo buscado pelo município. A gente já teve reuniões com Poços de Caldas, com o pessoal de Águas da Prata também, em São Paulo. Então, é um projeto que tem despertado muito interesse e que estamos trabalhando junto para que em breve saia do papel também. E, obviamente, contando com o apoio da concessionária da FCA para tornar realidade essa proposta. Próximo. São Sebastião do Rio Verde a Passa 4. Por que a gente trouxe aqui São Sebastião do Rio Verde a Passa 4? Porque o trem hoje, ele já está ligado de São Lourenço até São Sebastião do Rio Verde. Então, o próximo passo, a proposta que foi analisada dentro do plano estratégico ferroviário, seria a gente fazer essa conexão até ligar totalmente a partir de Soledade até Passa 4. A gente teria ali uma lacunda de 25 quilômetros a ser coberta por esse projeto, que a gente teria toda essa implantação. E a gente fez ali uma análise de duas vertentes. Esse trechinho em operação sozinho e esse trecho em operação como um todo, você tendo essa ligação desde Soledade e Minas, e aí a gente chega ali numa viabilidade para esse projeto. Então, a gente entende essa análise aí, onde ele tem essa receita CAPEX, onde ele chega um, quer dizer, as receitas, elas são suficientes para cobrir os custos de operação. Ele entende esse compartilhamento com os equipamentos, com as locomotivas que são utilizados hoje já do trem da Mantiqueira. Bissosa Cajuri também é um projeto que demonstrou uma demanda muito expressiva. A gente chega ali 0,9, então, quer dizer, você está muito perto das suas receitas, cobrir os custos de operação. A gente tem uns custos de implantação ali um pouco maior, porque esse trecho, ele já foi devolvido pela concessionária, pela FCA, e a gente teria aí uma necessidade de um maior investimento para fazer a reabilitação do trecho, a recuperação do trecho e torná-lo operável para o trem turístico. Também é uma proposta que apresentou uma viabilidade muito boa. Labras Três Corações Varginha também foi uma das propostas, a gente tem um potencial ali muito grande, 3,17. Os custos seriam cobertos com as receitas facilmente. E um dos pontos fortes desse projeto aí é que a VLI vai recuperar esse trecho. Então, quando eu olho para aquele CAPEX ali de 112 milhões, eu não preciso mais considerá-lo, porque a concessionária, nessa mesma deliberação da NTT A244, também determinou a recuperação desse trecho de Labras até Varginha, cerca de 130 quilômetros, ali está 123 quilômetros, e todo esse trecho vai ser recuperado. O prazo para a recuperação é de 30 meses. Então, a gente acredita aí que em breve esse projeto, esse trem turístico aí, que é o do César Mori, o Expresso do Rei, ele vai poder estar circulando ali naquela região ali em breve. Esses estudos aí que a gente trouxe, são os estudos, como eu disse inicialmente, que é o trem de Belo Horizonte a Brumadinho. Foi um estudo que foi feito pela CISFER, financiado pela Vale, e a gente trouxe aqui dentro do plano estratégico ferroviário para demonstrar esse cenário. A gente tem dois cenários que foram analisados dentro desse estudo. Um, o trem partindo da Estação Central de Belo Horizonte até Brumadinho, e o outro, o trem partindo do Belvedere até Brumadinho. A gente vê que as duas propostas para o trem turístico apresentaram uma viabilidade muito boa, mas a gente tem uma questão desse projeto que é a questão do CAPEX, quando você precisa segregar a via, quando você compartilha a via, a gente tem ali a partir do Belvedere e Brumadinho, a gente tem uma parte que está com a União e outra parte está sob concessão da MRS, essa malha. Então, a gente tem ali um gargalo na malha da MRS que precisaria ali ser transposto para que esse projeto pudesse ser implementado. E quando eu olho a outra proposta a partir da Estação Central, eu pego a concessão da Ferrovia Centro-Atlântica até o Barreiro e do Barreiro para frente, a gente teria essa concessão da MRS. Então, seriam duas concessionárias que teriam que estar junto com esse projeto e a gente acredita muito nesse projeto, tem sido muito discutido, o Instituto Inhotim tem sido um parceiro, o deputado João Leite é um grande defensor desse projeto, temos várias entidades também que estão discutindo sobre esse projeto e a gente ter uma esperança de conseguir sair com esse trem lá de Brumadinho ou lá do Belvedere e chegar em Brumadinho, não é, deputado? Se Deus quiser. Vamos lá? E uma informação sobre o nosso marco regulatório ferroviário de Minas Gerais. Pode passar, só para trazer aqui a informação que hoje Minas Gerais tem um marco regulatório ferroviário. Isso tudo começou, obviamente, com os trabalhos aqui nessa casa, aqui nessa comissão. Desde então foi feita uma emenda constitucional, a emenda número 105 que foi promulgada no final do ano passado, a lei estadual 23.748 de 22 de dezembro de 2020 que foi regulamentada pelo decreto estadual 48.202. Hoje, Minas Gerais tem o seu marco ferroviário, o investidor privado ele pode explorar a ferrovia no nosso estado, ele pode recuperar ferrovias que estão abandonadas e explorá-las, seja para o trem de passageiros, seja para o trem turístico, seja para o trem de carga, ele pode construir novos ramais ferroviários, são as short lines, ele pode pedir autorização ao governo do estado para construir a sua ferrovia e explorá-la. Então, hoje, Minas Gerais oferece segurança jurídica para o investidor privado que quer investir e que quer explorar a ferrovia no estado. Isso é um marco importantíssimo. Isso aí são os impactos econômicos e benefícios dessas propostas de trens turísticos que foram analisados. Como eu disse inicialmente, foram mapeados 700 milhões de investimentos para que esses projetos dentro dos seus CAPEX pudessem ser implementados. Obviamente, a gente analisou aí os custos, os CAPEX menores. A gente tem ali, quando você olha Belo Horizonte, Brumadinho, CAPEX quase um bilhão. Então, a gente entendeu ali aquela proposta do compartilhamento da via em termos de investimentos. E a gente aí tem três cenários. A gente tem um cenário conservador que seria 50% desses investimentos, se eles fossem implementados. A gente teria aí em termos de valor, de valor bruto da produção aí. Ele seria aumentado em 1,01 bilhão no nosso Estado, nesse base conservador. Em termos de cenário base, 75%, 1,52 bilhão. E no cenário agressivo, se a gente tivesse essa implementação de todos os projetos, se a gente tivesse esses investimentos dos 700 milhões para a implementação desses projetos, a gente teria aí um valor bruto de produção em 2,02 bilhões no nosso Estado, na nossa economia. Isso poderia gerar, em termos de empregos, um total de empregos diretos, um total de 3.909 empregos, nesse cenário conservador, entre empregos direto e indireto e efeito renda. Esse efeito renda é porque, a partir do momento que as pessoas têm emprego, elas vão consumindo, isso gera uma cascata em termos de renda na região e no mercado. E a gente teria aí, num cenário mais agressivo, até quase 8 mil empregos gerados. Em termos de impostos, a gente teria aí um aumento na arrecadação do Estado com esses projetos de 38 a 77 milhões de reais de impostos anualmente. Então, gente, o turismo ferroviário, a gente entende como um agente de indução e desenvolvimento, seja do município, seja da região. E ele tem esse poder de resgatar e disseminar a nossa cultura, principalmente a cultura dos mineiros, desenvolvimento econômico, financeiro, nos municípios daquela região, geração de emprego e renda e o desenvolvimento da infraestrutura local. Como eu disse inicialmente, hotéis, restaurantes, o comércio, isso tudo é fomentado a partir do turismo. Então, a nossa apresentação acaba aqui. Vai ficar à disposição no site da Assembleia, quem quiser ter acesso. E espero ter contribuído, trazido aqui um pouco do nosso plano estratégico ferroviário, deputado, e deixar bem claro que, para além da questão financeira, que o estudo foi feito de pré-viabilidade econômica e financeira, a gente precisa olhar para esses projetos com um olhar para a dimensão maior de todos os benefícios que esses projetos, principalmente o trem turístico, pode trazer para aquele município, para aquela região. E a gente entende que um próximo passo nesses estudos vai ser fundamental para trazer esses números de uma forma mais objetiva e trazer essa segurança para a implementação desses projetos. Muito obrigado. Apresentação completa. E a gente fica muito satisfeito. E já temos várias participações aqui. Tem várias perguntas. Vai ser o teste para a doutora Vânia tirar um 10, porque eu mesmo não lembro aqui de uma pergunta que é uma estação citada aqui. Bom, eu queria registrar com muito prazer também as presenças aqui do povo lá acompanhando o nosso cariz prefeito de São Lisboa Martins. O Claudinei Pascoal Ribeiro, assessor. Muito obrigado pela presença. O Rodolfo da Cunha Barbosa. Bem, Rodolfo. Orlando Raimundo Barbosa. Obrigado, Orlando, pela presença. E está conosco também Marina Henriques Freire, advogada da FIENG. Esse nome tem que ser dito assim, é a minha netinha mais nova, Marina. Então, tem que ser dito com todo cuidado. Bom, eu queria dizer uma coisa sobre o valor aí. Nós temos uma novidade que a gente espera que seja confirmada na Câmara dos Deputados. O senador Anastasia colocou uma emenda na votação do PL 261 de autoria do senador José Serra, nesta semana, determinando que 50% de toda outorga, indenização de renovação de concessão ferroviária fique no Estado. Então, nós estamos falando de muitos bilhões. Nessa altura, a nossa frente ferroviária fica sonhando um fundo que pode ser investido nesses diversos projetos. Nós estamos falando em valores de bilhões. A emenda sendo mantida, já mandei mensagem para a bancada federal de Minas Gerais, lembrando a eles, sai do Senado, vai para a Câmara dos Deputados, a gente garantia essa emenda do senador Anastasia, foi feito junto com o senador do Rio de Janeiro, o senador Portinho. Então, nós estamos muito animados porque ficaria um grande recurso, queria avisar que não, esse recurso não vai ficar na Assembleia Legislativa, ficará com o doutor Marcato, secretário de Infraestrutura, com o doutor Fajardo e com a doutora Vânia. Então, não adianta falar com a Assembleia, tem que falar com eles, viu? Bom, a pergunta, doutora Vânia, vem lá da nossa querida posse de caudas, hein, gente? Que beleza, posse de caudas, que coisa linda, né? Essa posse de caudas, por isso que é tão viável, né, esse trecho aí que eu já fiz, já disse aqui, já fiz. Inclusive, a pergunta primeiro foi mandada para o Heleno, depois foi direto para nós aqui, as perguntas podem ser feitas aí, TV Assembleia, tá, firme aí, o Humbertão está lá, os nossos negrafistas, fotógrafos todos, Tim Maia no comando do som, o som nunca falha com Tim Maia, a fera está lá, e, então, podem ser mandadas as perguntas. E essa aqui, para audiência sobre trens turísticos, tomo a liberdade de estar contatando o Heleno aqui, do meu gabinete, não é? Demande de transporte, na página 14, o referido trabalho a uma planilha na qual consta o projeto de um trem turístico ligando a cidade de Poço de Caldas, Minas Gerais, e Águas da Prata, São Paulo, denominado Tour 58, destacado na coluna 6 da planilha. Lê-se ali que trata-se de um trecho de 32,09 quilômetros, e é justamente aí que está a dúvida. Esse trecho de 32 quilômetros está considerando, é a pergunta, a ligação entre a estação central de Poço de Caldas e Águas da Prata ou considerou como ponto de partida a pequena estação Bauchita, localizada entre as duas estações citadas? Lembre-se que o trecho entre as estações Bauchita e a central de Poço de Caldas não tem trilhos, o que demandaria a reconstrução da linha, cerca de 9 quilômetros, e a Prefeitura não demonstra o menor interesse nesse trecho, ao contrário. Desde já agradeço e fico à disposição, Rubens Caruso Júnior, do movimento Poços na Linha, pela volta do trem turístico Após de Caldas, criado em 2012. Essa é a pergunta, doutora Vânia, do líder ferroviarista, Rubens Caruso Júnior. Essa pergunta, na verdade, já foi respondida, ela está sim, está sendo contemplada esses 9 quilômetros, inclusive eu falei da questão do CAPEX de 10 milhões, que seriam para a implantação, mas o que a gente tem conversado com o município, deputado, seria o intuito, pelo menos o que eles têm apresentado para a gente, de fazer o projeto por etapas. Começar a partir da estação Bauchita, que é onde o ponto que está sob concessão da FCA, você já tem a ferrovia ali toda estruturada para poder implementar esse projeto o quanto antes e à medida em que o projeto fosse implementado, eles trabalhariam para fazer a implementação desses 9 quilômetros e chegar até a estação central de Poços de Caldas, mas o PF considerou a partir da estação central assim. Esses 9 quilômetros estão dentro desses 32 quilômetros. Falei que a doutora Vânia conhece todas as estações, gente. Vamos ouvir o nosso caríssimo prefeito Sandro Lisboa Martins, prefeito de São Sebastião do Rio Verde. Por favor, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. A comissão de ferrovias vem ajudando muito São Sebastião do Rio Verde. Por isso, eu agradeço e uma honra compor essa mesa. João Leite, muito obrigado por estar sempre me ajudando. E dizer que esse plano ferroviário foi excelente, doutora Vânia, como a senhora é competente em tudo o que faz, desde o DENIT e agora esse plano é excepcional para o desenvolvimento das ferrovias. Dizer que nosso trem turístico não chegou ainda em São Sebastião fisicamente, mas todos os benefícios já chegou que a senhora ressaltou no plano aí. Já o mercado imobiliário, estruturando a cidade e é isso que é importante. Eu sou testemunha disso. Hoje lá na minha cidade há um empreendimento de 250 lotes aqui na qual a cidade não tinha essa perspectiva de crescer. Só do fato de assinar o convênio com a Codenji junto com o governo do Estado já promoveu isso na cidade. Está para sair num condomínio fechado. A rede hoteleira comprou na cidade vizinha, não só na nossa cidade, na cidade vizinha, um hotel ao qual está revitalizando ele, o Hotel Serra Verde. É um empreendedor, já comprou na nossa cidade, investiu dois milhões na frente da nossa prefeitura, a qual ele vai fazer uma pousada, uma pousada a qual vai receber 60 turistas que vai ficar intermediários entre a cidade de Virgínia e a cidade de Pouso Alto tem a pousada de São Sebastião do mesmo empreendedor. Então, esses vestimentos estão vindo rapidamente para a nossa cidade. Eu sou testemunha disso, estou dando esse testemunho que o trem não chegou ainda, ele pretende ser inaugurado, se Deus quiser, em dezembro, mas as benfeitorias já estão chegando. Isso eu sou testemunha, quero ressaltar isso. Então, Minas está no caminho certo, com a senhora, com a comissão de ferrovias, com a perseverança do deputado João Leite, com o Gustavo Mitre, tem tudo para dar certo. Nós que nós estamos no trilho, literalmente no trilho certo. Então, eu fico honrado de estar aqui, quando eu comecei o projeto ferroviário de São Sebastião do trem turístico, a qual ele vai ligar dois circuitos, que são o circuito das águas e o circuito das terras altas da Mandiqueira. turisticamente já foi um passo importante, tanto para São Norenço como para São Sebastião. E eu, como eu já disse, já está beneficiando a cidade de também mais uma ferramenta para o turismo, a cidade de Pouso Alto e a cidade de Virgínia. E no plano, a senhora lembra bem quando a senhora ligou para mim que eles queriam desativar esses 25 quilômetros que liga São Sebastião até Passa 4. E nós lutamos lá, batemos um papo com a Fundação Dom Cabral, a qual teve a sensibilidade de perceber que se tirasse esses 25 quilômetros de São Sebastião a Passa 4, deixaríamos de ter a possibilidade de ligar Minas ao Estado de São Paulo. Uma parceira grande nossa lá, como a senhora já ressaltou, a BPF. a BPF, o Bruno Chances, ele tem feito um trabalho excepcional no sul de Minas. Ele opera o trem de Soledade até São Norenço e vai operar o trem de São Norenço a São Sebastião do Rio Verde. E já está o trem da Mandiqueira que ele opera até a Corena Fulgenso. E já vem fazendo de cruzeiro para encontrar na Passa 4 e já vem restaurando a linha lá também, com dificuldades, estão precisando de dormentes e a gente tenta ajudar na medida do possível. Então, nota-se que nós estamos no caminho certo e não podemos deixar de investir nisso. Agora, como o João Leite e nós conversando aqui, temos, essas são as receitas como se diz, públicas, mas nós temos alternativas. Essas alternativas vão agregando e vai somando ao plano ferroviário. Então, a gente tem que levar em consideração que as coisas não começam da noite para o dia, tem que ter passo a passo e assim tem que ser feito. Vou falar um pouquinho da história do trem, como que foi. A obra ficou em 6 milhões, o recurso nosso é 7 milhões e meio. A obra foi licitada e foi feita 6 milhões e 800. Se você dividir 6 milhões e 800 por 20 quilômetros, nós vamos ter uma média de quilômetros por 374 mil. É um custo baixíssimo, mas por que ficou esse custo baixo? Porque eu tinha o governo anterior do Raimundo, que lutou por conta, para trazer esse trem, ele já fez uma restauração, ele tentou reativar essa linha do trem anos atrás. Então, tinha parte de dormentação perfeita lá. Então, nós fizemos um reaproveitamento. Então, se levasse em consideração, seria hoje, 20 quilômetros, vamos dizer que seria 700 bil por quilômetro. Mas esse custo ainda continua baixo, que hoje, se for fazer, ele passa desse custo bem acima disso, não é, doutora Vânia? Então, mas não podemos desanimar, porque São Sebastião está com esse sonho há muitos anos e eu, quando entrei na prefeitura, eu comecei a trabalhar, corri atrás e fui bater na porta da Codeng, onde fui muito bem recebido, lá pelo engenheiro Dimas, que falou para mim, prefeito, vamos fazer o que puder, mas o senhor tem que trazer para mim um projeto consistente de ferrovia, senão o senhor não consegue o recurso. E aí eu fui trabalhando, correndo atrás, montei, contratei uma empresa a qual fez um projeto que eu apresentei lá na Codeng, a Codeng achou maravilhoso o projeto de restauração, então tem certas coisas que ela tem uma particularidade diferente de fazer uma ferrovia. Então, neste momento, a Codeng entendeu que aquele projeto estava apto a investir na nossa linha. Aí levamos para o governo do estado a qual fez o setop na época, que hoje é sem infra, e lá nós temos pessoas competentes que ajudou. Mas, para conseguir a concessão desse todo, esse trecho, eu precisei pedir autorização para a SPU, autorização ao DENIT, a qual a doutora Vânia estava na pasta, me ajudou muito, e pedir também autorização ao IFAM, porque nós temos obras de artes na nossa linha. Na nossa linha, João Leite, tem lá pontes, que eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco, pontes que são lindas, foram restauradas, foram todas pintadas em perfeito estado. Então, são obras de artes que a qual você vê lá no meio do mato jogado, agora você vê lá pintado e está sendo ponto turístico de ciclistas, pessoas que caminham e vão lá ver a ponte que ela ficou muito bonita. Vocês vão ter a oportunidade de ver o vídeo que eu vou passar. Então, quero dizer a Jacutinga, a Poche Caldas, que persistam, e vão em frente que vai dar certo. E o trem, como eu já falei aqui, ele é do passado, mas está vindo com um futuro brilhante para Minas Gerais principalmente. E o turista precisa conhecer o que é uma ferrovia. Lindo, maravilhoso, viu? Muito obrigado, gente. Poderia passar o vídeo? Bárbara, está aí? A Bárbara está atenta lá, a gente vai colocar esse vídeo. E o nosso querido prefeito Sandro traz uma palavra de muito ânimo a todos, não é? Queria agradecer ao professor Humberto também, nosso consultor. Pode seguir, pode seguir, Bárbara. Depois eu falo. Esse foi o primeiro teste dela chegando na estação, não estamos montando a estação ainda. essa é a saída de São Sebastião do Rio Verde a caixa d'água que abastece a Maria Fumaça. o entroncamento dos trilhos e entrando em área de APP. Cortando, restaurando os trilhos. Primeiro pontilhão. Há o Rio Verde ao lado, a área de APP quase toda. Primeiro pontilhão, conhecido na nossa cidade como pontilhão preto. Passagem de nível sendo recuperada, tirando, fazendo drenagem. Essa ponte sobre o Rio Pinhal, o Rio do Santo. É a primeira ponte toda restaurada. nós estamos seguindo aí, já estamos praticamente na metade do caminho, chegando na estação do TACAP, a qual foi demolida. Fazendo a limpeza da passagem de nível, tem um porto de areia. A Prumo, que está fazendo, executando o serviço, vai entregar agora para nós, aqui uns 30, 40 dias, vai entregar a obra. Completa. Completa. Lastramento, já está pronto. Agora vamos fazer o alinhamento e nivelamento e a poda gabaritando o trem. Essa é uma caixa d'água, mas vai ter que ser restaurada. Isso nós estamos ainda no município de São Sebastião do Rio Verde. Essa ponte é sobre o Rio Pinhal, uma ponte em curva, com grau de dificuldade para a ferrovia, o trem fazer a curva sobre a ponte. Aí, essa estação vai ser restaurada, essa estação que Dom Pedro assinou a inauguração da linha do trem. Essa ponte já estão passando para o município de São Norenço. Essa ponte é sobre a ponte do Rio Verde, na estação lá no Aterrado. Isso já se aproximando já no município de São Norenço. Isso aí já é dentro de São Norenço, próximo já à estação. Esse bairro chama Bairro da Estação, onde nós estamos chegando lá. Mais uma passagem livre, a prefeitura lá restaurou ela para mim, porque eles fizeram uma intervenção. E aí, a chegada na estação de São Norenço, onde o trem da BPF dali segue viagem para a soledade. Então, eu fiz um breve resumo da obra. É um sacrifício e quero dizer que essa obra já poderia estar pronta. Mas com essa pandemia que todos nós passamos, tive que adiar, tive que segurar um pouco e a própria empresa estava com dificuldade de trabalhar e com todas essas restrições, aí então nós fizemos cadenciado e se Deus quiser em dezembro venho aqui antes, lógico, convidá-los para a nossa inauguração, todos lá, antes do período eleitoral para a gente ficar mais à vontade, né deputado? E dizer do trabalho nosso, que o trabalho foi bem feito, executado e graças a Deus já estamos na fase final. Muito obrigado, gente. Parabéns ao prefeito Sandro e a toda a equipe, não é? Os trabalhadores, vimos ali os trabalhadores alinhando ali e como ele lembrou aqui, em um tempo muito difícil que ele teve que fazer essa obra, mas a recompensa está vindo, não é? As expectativas, os investimentos já acontecendo e um despertar muito forte ferroviário no estado de Minas Gerais. Vamos ouvir agora o Leonardo Rodrigues Tavares, ele é do Conselho de Infraestrutura da FIEMG. Muito obrigado pela presença, ele esteve aqui com o doutor Emir Cadar, vice-presidente da FIEMG, com a Marina também, e a gente quer agradecer muito a presença da FIEMG, ela é fundamental para o trabalho dessa comissão e creio que para todos nós que acompanhamos essa revolução ferroviária no estado, a FIEMG tem um papel central em tudo isso. Muito obrigado pela presença, doutor Leonardo, leva um abraço para o doutor Emir Cadar, por favor. Bom dia a todos, cumprimentar a doutora Vânia Cardoso, deputado João Leite, pela liderança aí na comissão, e dizer ao prefeito Sandro que o vídeo dele emociona, não é deputado? Acho que sintetiza o trabalho que o senhor vem conduzindo e que já vem gerando frutos para o município, mas principalmente para toda a sociedade mineira. A doutora Evânia mostrou aqui números logo no início da sua apresentação do que representa Minas Gerais para a logística nacional. a maior malha rodoviária, a maior malha ferroviária, a gente sabe que o Brasil passa por Minas. E diante desse novo cenário, principalmente das renovações antecipadas, das concessões ferroviárias, por algum momento ficamos um pouco ansiosos e angustiados com a possibilidade de Minas Gerais perder em parte dessa sua liderança. E aí, acho que temos que fazer um cumprimento especial ao governo do estado de Minas Gerais, aqui na pessoa da doutora Evânia, pelo pioneirismo da elaboração do PEF e ao senhor deputado, pela liderança aqui na comissão extraordinária, que tem feito um trabalho muito relevante e de persistência na briga por essa pauta que é tão importante. Quando essas renovações começaram, e daí vejo a importância dessa harmonia entre o governo do estado e a comissão, dizia-se que Minas Gerais poderia receber poucos investimentos até pela falta de projetos, falta de estruturas que pudessem viabilizar esses investimentos. Então, a elaboração desse plano entendo que foi muito relevante para Minas ter uma carteira de eventuais e possíveis investimentos e hoje temos condições de juntar e unirmos Minas em torno de uma pauta tão importante. No caso de hoje, a discussão dos trens turísticos, a gente vê que o turismo é uma indústria muito interessante porque ela é muito horizontal. o prefeito deu um depoimento que a ativação do turismo em sua cidade já alimenta a indústria da construção, o setor de serviços, a indústria de bens de capital, no caso de locomotivas, vagões, etc. Então, ela realmente é um setor que o investimento chega muito rápido e chega na ponta. Gera emprego de diferentes qualidades e os números que a gente vê aqui apresentados, quer dizer, nós estamos falando de uma revolução turística ferroviária em números que eu julgo até dentro de um setor de investimento do Estado não tão altos. E olha o impacto que isso pode representar para toda a economia do Estado. Então, dizer que a FIENG é parceira, deputado, e está muito agradecida também do senhor de fazer parte no dia de hoje desses trabalhos, vamos estar presentes com o convite do senhor, somando esforços para realmente que Minas, não só na questão turística, mas nas ferrovias de carga, que nós possamos ter a importância e a relevância que Minas Gerais sempre teve e com o trabalho de todos vai continuar tendo. A boa notícia que o senhor trouxe da emenda do senador Anastasia, acho que essa é a luta, temos que realmente juntar esforços, serrar fileiras para que os recursos fiquem em Minas Gerais e possam desenvolver um Estado tão rico, mas tão com uma diversidade grande também de problemas. Então, agradeço aí a participação, desejar bom trabalho, cumprimentar também as pessoas que estão nos assistindo virtualmente e os demais presentes e estamos à disposição para continuar nessas agendas. Muito obrigado, doutor Leonardo. O senhor lembra de um momento muito especial para todos nós de Minas Gerais. São cinco novas linhas dentro do Estado. Vamos lembrar, doutor Evânia? A primeira é a da Petrocite, a solicitação, a autorização para operar do porto de São Mateus, no norte do Espírito Santo, chegando a Mantena e ali uma bifurcação, uma parte da linha iria a Taleia, até ao Flotone, Grão-Mogol, até Anápolis. E uma outra se chamará Estrada de Ferro Juscelino Kubitschek, vindo de São Mateus, Mantena e indo até Brasília. Então, sem dúvida, duas linhas muito importantes. depois o pedido da Macro de operar de Conceição do Mato Dentro até Presidente Kennedy, no sul do Espírito Santo. É interessante como que nós estamos tendo uma mudança em Minas Gerais. Quando a Ângulo foi para a Conceição do Mato Dentro, ela fez dois estudos. Um de trem de carga para o Porto do Açú e o outro de Mineroduto. Naquela altura, nós não tínhamos tido ainda a crise hídrica. Com a crise hídrica, eles passam a explorar na mina de Conceição 25 milhões de toneladas. Se eles tivessem optado pela linha ferra, estariam retirando da mina 60 milhões de toneladas de minério. Então, foi uma decisão naquele momento pelo Mineroduto. Hoje, os chineses estão em Gromogol querendo fazer um Mineroduto para sair de Gromogol até Ilhéus. Está certo, doutor Avani? Até Ilhéus. É impossível uma autorização de Mineroduto no norte de Minas, com a escassez hídrica que nós vivemos e notadamente no norte de Minas. Mas uma ferrovia, doutor Leonardo, é perfeitamente possível e é o que a Petrocite está fazendo agora, passando por Gromogol. depois nós temos essa coisa impressionante que a VLI fez, que é Uberlândia e Chaveslândia. Em Chaveslândia passa Norte Sul que vai até o port de Itaqui e que nós vamos ter uma situação especial para essa carga porque são 11 dias menos de navegação de Itaqui até a China em relação aos outros portos. portanto nós temos eu diria uma revolução ferroviária em Minas Gerais com todas as outras expectativas. Nós não estamos estamos aqui temos que lembrar de do Vale do Aço até São Mateus também é outra linha então nós nós estamos vivendo eu eu iniciei essa conversa nessa comissão dizendo que a gente estava tendo uma retomada ferroviária no estado depois eu mudei para despertar ferroviária agora estou falando em revolução é uma revolução ferroviária no estado de Minas Gerais a gente vê os números apresentados pela Secretaria de Infraestrutura pela Superintendente Doutora Vânia na questão turística como o doutor Leonardo levantou bem não são números assim expressivos inviabilizantes não ao contrário é totalmente possível e com algumas informações que o prefeito Santo trouxe só de falar em ferrovia já há um é é é impressionante a gente passa hoje por São Lourenço a quantidade de condomínio fechado eu não sei se são os paulistas que estão indo para lá ou os cariocas mas tem gente mudando para São Lourenço outro dia eu fui atravessar São Lourenço demora é demorado para você atravessar a cidade de São Lourenço hoje eu me lembro do tempo que eu era jogador que a gente ficava lá para jogos naquela região ali era tão simples agora é um movimento de cidade grande mesmo então é sem dúvida um novo momento doutora Vânia e doutor Marcato e todos nós vamos ter que pensar é vão vir os recursos e como eles serão utilizados né passando na Câmara dos Deputados nós passamos a ter um recurso em caixa depois nós temos uma expectativa do nosso procurador federal doutor Fernando Martins em relação a multa nós não estamos vendo a multa do abandono da linha mineira nesse momento não está sendo investido no metrô ele está ficando no caixa único do governo federal então a expectativa é que esses um bilhão e duzentos ou menos né porque tem uma parte que é do Rio de Janeiro outra de São Paulo outra da Bahia mas praticamente mais de 70% é para Minas Gerais então nós temos a expectativa de que esse dinheiro também possa ser utilizado doutora Vânia o que a secretaria tem conversado está pensando sobre a possibilidade desses recursos para além do investimento das empresas com autorização de operação ferroviária e as possibilidades dos recursos a secretaria já está conversando o que a secretaria pensa em criar um caixa para investir em projetos que estão no plano estratégico ferroviário da nossa parte prefeito Sanda aqui na assembleia exativa nós estaremos abrindo janelas no orçamento do estado no plano plurianual de ação governamental e mais para frente no sonho da minha vida que é um trem de Belo Horizonte a São Paulo nós vamos colocar no PMDI o plano mineiro desenvolvimento integrado que é um planejamento a longo prazo mas o que a secretaria tem pensado em relação a isso eu creio que doutor Leonardo lembrou bem hoje o estado tem uma carteira de projetos e a parte da assembleia exativa é garantir que tenha previsão orçamentária e o recurso como que o estado tem pensado em tratar esse recurso vindo a minha expectativa é que eles irão vir que nós vamos passar bem pela câmara dos deputados e teremos esse 50% dentro do estado de Minas Gerais por favor doutora Vânia com relação as renovações das concessões o secretário o secretário Fernando Marcato ele tem tido um diálogo constante com o governo federal com as concessionárias no intuito de trazer parte dessa outorga para os projetos do plano estratégico ferroviário inclusive uma das propostas dele é a criação de um fundo para o fomento desses projetos dessas propostas que foram analisadas dentro do plano estratégico ferroviário e essa conversa tem sido muito positiva viu deputado a gente tem uma expectativa muito grande a gente tem a renovação da ferrovia centro-atlântica tem mais de 3.400 quilômetros de malha ferroviária só aqui dentro do estado de Minas Gerais a gente tem a renovação da MRS que tem 47% da malha dela aqui também dentro do estado de Minas Gerais então são concessionárias que tem uma uma relevância muito grande aqui para o nosso estado e que esse diálogo está sendo mantido aí junto com o governo federal à frente o secretário Marcato nosso governador Romeu Zema e as propostas já foram encaminhadas foram feitas várias propostas e estamos aguardando os desdobramentos esperamos ter sim um fundo para poder fomentar os projetos do plano estratégico ferroviário também temos conversado com o Ministério Público Federal doutor Fernando Martins com relação à questão da multa dessa indenização que a ferrovia centro-atlântica tem pago ao governo federal aplicação desses recursos então hoje o governo do estado ele tem mantido um diálogo constante com o governo federal com as concessionárias e com o Ministério Público Federal no sentido de atrair recursos e investimentos para os projetos ferroviários do estado uma das questões que eu queria aqui colocar com relação aos projetos de treinos turísticos que esses custos de implantação eles podem ser reduzidos ainda mais com as parcerias com as concessionárias as concessionárias elas podem estar doando equipamentos locomotivas como já tem feito para algumas entidades então isso aí é muito importante a gente sempre enxergar essas possibilidades de parceria o DENIT tem feito a doação de trilhos de dormentes de outros bens móveis que foram recebidos de inventário da rede ferroviária então essas parcerias elas são essenciais e elas podem impulsionar a implementação desses projetos muito bem doutora Vânia nós temos aqui algumas manifestações o ferroviarista Rubens Caruso Júnior lá de Poços de Caldas do movimento Poços na Linha agradece as gentis palavras do deputado João Leite e cumprimenta a doutora Vânia pelo trabalho que ela tem realizado e pela resposta muito bom saber que a prefeitura de Poços de Caldas finalmente reconhece a importância do trecho de nove quilômetros entre Poços e Bauxita e certamente vai encerrar a discussão sobre transformar o leito em avenida o qual inclusive tem proteção legal como patrimônio histórico é interessante viu Rubens que alguns esquecem disso tem uma lei federal e uma lei estadual que protege ah não tem trilho no leito não importa o leito é protegido essa semana nós tivemos o prazer de ver a visita acompanhar a visita da doutora Vânia Cardoso superintendente ferroviária e da doutora Débora Nascimento superintendente do Instituto Patrimônio Histórico Nacional na linha do Belvedere acho que eles não estão entendendo que a linha do Belvedere é patrimônio cultural histórico parodiando aí um ex-ministro é imexível estão sonhando lá que vai tirar os trilhos vai fazer uma avenida vai alargar os pontilhões todos são protegidos a presença de um grande ferroviarista em todos os sentidos meu querido líder do meu bloco aqui na Assembleia Legislativa esse querido deputado Raul Belém que veio aqui para dar quórum para a nossa votação aqui de um requerimento muito obrigado te libero logo vamos botar o requerimento mas o senhor na comissão de ferroviários tem um assento especial com aquela nossa querida Araguari tudo que o senhor fez como prefeito pela ferrovia e pela estrutura o palácio ferroviário de Araguari deputado Raul Belém como prefeito foi arrojado protegendo o patrimônio ferroviário de Araguari parabéns vamos ter agora as ferrovias ampliando e ligando com Brasília e ligando com a linha que sai de Araguari até Brasília não é mesmo? feito por Juscelino Kubitschek muita gente fala que Juscelino não gostava de ferrovia só gostava de rodovia talvez uma das maiores ferrovias foi ele que fez e tem uma ponte no meio do caminho que o batalhão ferroviário o segundo batalhão ferroviário de Araguari fez e que agora o segundo batalhão ferroviário de Araguari está fazendo a ferrovia de integração oeste-leste lá de Caetité até Ilhéus não é? eu queria passar só a identidade desse meu companheiro de bloco aí o deputado Raul Belém para vocês sentirem que o homem não é fraco não em todos os sentidos está vendo? então gente nós tivemos doutora Vânia e doutora Débora queria dar um aviso aos menos avisados aí tudo bem podem vender as torres de apartamento lá do lado de Nova Lima mas não contem que vocês vão tirar a linha não eu sou o primeiro a deitar lá doutora Vânia segunda e se arrumar muita briga a gente chama deputado Raul Belém olha o tamanho da criança não é? não é briga boa com ele não o Rafael Henrique de Poços de Caldas também doutora Vânia diz que Poços de Caldas tem um grande potencial turístico e se começar do centro a linha não é até a estação Bauxita como era um projeto anterior existente é possível já ter um trem turístico operando independentemente da VLI e liberar o trecho até Águas da Prata então o Rafael está propondo doutora Vânia um trem turístico não sei de quantos quilômetros são da estação do centro até a estação Bauxita doutora Vânia deve ter esse número aí liberar independente até Águas da Prata com uma máquina vapor da BPF seria possível começar dessa forma para depois ir até Águas da Prata quando tiver tudo organizado com a VLI é a pergunta do Rafael Henrique de Poços de Caldas doutora Vânia a questão são nove quilômetros como a gente já disse aqui a distância da estação central até a estação de Bauxita em Poços de Caldas a questão é que a linha precisa ser reconstruída então isso requer investimentos então se houver um investimento para ser feito na reconstrução com certeza o projeto poderia ser implementado mas o que a gente enxerga hoje como uma possibilidade mais rápida seria a utilização mesmo da linha que já está em operação já está em condições e que está sob a concessão da FCA o que falta realmente para esses nove quilômetros aí seria uma questão dos investimentos doutora Vânia já tem uma conversa com a FCA VLI para liberar a operação turística do trem de Poços de Caldas Águas da Prata já tivemos reuniões com a concessionária com o pessoal da Secretaria de Turismo de Poços de Caldas a prefeita também de Águas da Prata já participou de uma reunião conosco estamos todos aí trabalhando no sentido de formatar um projeto para que seja compatível com a operação de carga e traga o menor impacto possível no sentido de implementar o projeto é obviamente que são várias tratativas a gente é uma linha que está sob concessão federal tem que ter entendimento com a NTT é uma linha interestadual ela ultrapassa o estado de Minas Gerais mas essas tratativas estão sendo feitas sim junto aos municípios interessados e a concessionária muito bem eu vou pedir o professor Humberto para fazer para nós um requerimento solicitando a VLI a liberação imediata desse trecho pedido do pessoal de Pós de Caldas Rafael Henrique e nós vimos pela apresentação da doutora Vânia nossa superintendente ferroviária que é perfeitamente possível ele é lucrativo esse trecho não é mesmo doutora Vânia trecho não é apresentou muito bem é a viabilidade já está constatada já está conosco aqui também o nosso querido líder deputado Selim do Cintrocel o homem está na alegria gente brigou tanto vai ter um trem de carga do Vale do Aço lá da Coronel Fabriciano do nosso deputado Selim do Cintrocel até São Mateus hein então parabéns né deputado Selim desde o início da comissão trabalhando lutando pelo Vale do Aço e agora teve essa grande vitória né nós já vamos votar os requerimentos muito obrigado pela presença tanto deputado Raul Belém quanto deputado Selim do Cintrocel porque eles nos dão coro para votar os requerimentos uma última pergunta para a gente passar para os requerimentos dar um tempo para o professor Humberto nosso consultor elaborar o requerimento em relação ao pós de caudas o Silvio de Cataguases grande ferroviarista muito obrigado pela recepção em Cataguases Silvio foi muito muito legal estar com vocês aí foi um encontro fantástico em Cataguases e ele faz uma pergunta à doutora Vânia superintendente ferroviária bom dia referente a questão que envolve diretamente nossa zona da mata região completamente esquecida é importante não é a gente colocar um parênteses aqui na fala do Silvio porque as duas regiões de Minas Gerais prefeito Sandro que mais empobreceram não é perderam vigor econômico foi justamente a zona da mata mineira e o Jequitinhon e Mucuri Jequitinhon e Mucuri e São Mateus perderam o Bahia Minas e a zona da mata mineira perdeu a linha mineira imagina quando tinha a linha mineira de Araguari do nosso querido Raul Belém a gente podia chegar até Campos no Rio de Janeiro por ferrovia por ferrovia e isso foi abandonado pela FCA linha mineira e trouxe todo esse prejuízo porque o frete de o frete de rodovia é muito mais caro que o de ferrovia e então a pergunta é se tem algum projeto no trecho Cajuri a Cataguases nossa malha ferroviária tem sofrido grandes agressões até por parte de gestores municipais Silvio Ricardo de Cataguases queria inclusive dar um aviso aqui ontem mesmo solicitamos uma reunião conjunta da comissão de segurança e a comissão de ferrovias pelo roubo de Guza em Belo Horizonte na linha entre o bairro Calafate e o Barreiro então nós vamos ter uma audiência pública para discutir o roubo do ferro Guza e aqui o Silvio está lembrando muitos prefeitos como nós vimos aqui de posse de caudas quer tirar a linha e fazer uma avenida e ali nós estamos aqui atentos também nós vamos tratar desse negócio de posse de caudas que é importante e pedir que o deputado Mauro Tramonte no início também assine o requerimento conosco viu para que a gente possa aprovar esse requerimento aqui portanto doutora Vânia falei demais eu vou até te passar aqui a pergunta para a resposta também para o Silvio lá de Cataguases por favor agradecer ao Silvio pela resposta pela pergunta parabenizá-lo pelo trabalho que tem feito à frente da questão ferroviária na região e a questão da proposta que foi analisada dentro do plano estratégico ferroviário foi analisada a linha mineira como trem de carga onde foi apresentada uma viabilidade boa e também a gente trouxe aqui uma proposta hoje que é de Viçosa a Cajuri que foi analisada dentro do plano estratégico ferroviário e o que eu acho importante a gente ressaltar com relação às propostas é que elas não são vinculantes nós recebemos como eu disse inicialmente um hall de propostas para ser analisadas dentro do plano estratégico ferroviário o que não o que não quer dizer que se essa proposta não está ali ela não possa existir qualquer município que tiver qualquer projeto de para implantação de trem turístico trem de passageiros nós estamos à disposição para auxiliar no que tiver no nosso alcance na secretaria então essa questão de Cajuri a Cataguases a gente entende que tem um movimento ali muito forte trabalhando ali que é liderado pelo Gerson e a gente acredita em vários projetos naquela região que não tem que estar necessariamente vinculado às propostas que foram analisadas dentro do plano estratégico ferroviário ok então essa extensão da proposta ela pode ser analisada a gente pode estar junto com a Fundação Dom Cabral dentro dos estudos que foram feitos sentar e analisar mas o que é importante entender é que não existe uma vinculação das propostas que foram analisadas aos projetos que podem ser implementados no Estado isso aí a gente tem aí uma malha ferroviária extensíssima aqui em Minas Gerais inclusive vários trechos que estão abandonados sem operação esse trecho aqui Cajuri a Cataguases foi devolvido em 2013 pela Ferrovia Centro-Atlântica é um trecho que a gente sabe que precisa ser recuperado para implementação de qualquer projeto e nós estamos à disposição para auxiliar para cooperar o que tiver ao nosso alcance sempre lembrando como eu disse esse trecho todo a partir de Ouro Preto da linha Mineira até o Porto do Açul foi analisado dentro do plano estratégico ferroviário como proposta de trem de carga então a gente tem ali várias perspectivas dentro das linhas do Estado algumas foram analisadas como trem de carga outros trem regional de passageiro treinos turísticos mas o que não limita a utilização daquela linha seja para o projeto A ou projeto B a gente entende que a linha ela pode ser compatibilizada para ser utilizada para todo o tipo de operação seja de carga seja de passageiro desde que ela atenda as normas de segurança que são vigentes no nosso país ok? Muito bem vamos fazer também um requerimento sobre a questão levantada pelo nosso Silvio lá de Cataguases não é mesmo? Ele querendo a volta também da ligação com Cajuri está certo doutora Ivânia temos ali a frente no meio ali São Geraldo sobre a mesa requerimentos nós temos o requerimento do deputado Arnaldo Silva deputado Arnaldo Silva solicita uma audiência pública no município de Santa Vitória para debater a implantação do trecho ferroviário já contemplado no plano de estratégia ferroviário do Estado de Minas Gerais entre Uberlândia e Chaveslândia distrito do município de Santa Vitória justamente onde passa a Norte Sul está no plano estratégico e está também no pedido da VLI de operar esse trecho pediu ao governo federal mas podia ter pedido ao governo do Estado porque a emenda de nossa autoria da Assembleia exativa a emenda 105 deputado Celino do Sintrossel ela autoriza que o Estado de Minas Gerais permita operação dentro dos limites do Estado emenda 105 de nossa autoria não é mesmo deputado Celino do Sintrossel está em votação os requerimentos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o requerimento do deputado Arnaldo Silva sobre a mesa requerimento assinado pelo deputado Celino do Sintrossel Raul Belém e João Leite eles solicitam que seja encaminhado pedido de providência a Agência Nacional de Transportes Terrestres ao Ministério da Infraestrutura para que determine como obrigação obrigações das concessionárias do transporte ferroviário que atravessam Minas Gerais a recuperação da infra e da superestrutura ferroviária de todos os trechos de trens turísticos abordados no plano de estratégia ferroviária de Minas Gerais o PEF em votação requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram estão aprovados o requerimento requerimento dos deputados Raul Belém Celino do Sintrossel e João Leite para que nos termos do artigo 103 3A do regimento seja encaminhada a Ferrovia Centro-Atlântica em Belo Horizonte Agência Nacional Transporte Terrestre NTT pedido de providência para que seja concedido direito de passagem com as necessárias adaptações e investimentos entre a estação Bauxita e o município de Águas da Prata em São Paulo para que se viabilize a implantação do trem turístico entre Pós de Caldas e o citado município requer ainda seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da 8ª reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade conhecer os projetos de trens turísticos que constam no plano estratégico ferroviário do Estado de Minas Gerais elaborado pela Fundação Dom Cabral solicito também a assinatura do deputado Mauro Tramonte que no início também solicitou essa atenção falta aqui a assinatura do deputado Celinho do Cintocel solicita a sua excelência que assine em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra está aprovado o requerimento requerimento dos deputados Celinho do Cintocel Raul Belém e João Leite os deputados solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e Infra pedir de providência para que sejam realizados estudos visando a implantação de trem turístico entre Cajuri e Cataguase resgatando a importância histórica dos municípios da zona da Mata Mineira em votação o requerimento senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o requerimento e eu indago ao deputado Celinho do Cintocel se sua excelência deseja fazer o uso da palavra está acompanhado do Sávio assessor dele sempre atento aqui com os trabalhos da comissão de ferrovias levando aí para o nosso chefe as informações né Sávio tem a palavra sua excelência deputado Celinho do Cintocel Presidente eu gostaria só mesmo de parabenizá-lo pela condição dos trabalhos que vossa excelência faz aqui à frente da comissão de ferrovia preocupado com todas as demandas dos 853 municípios de Minas Gerais com relação às ferrovias desde que instalamos essa comissão aqui na Assembleia mesmo que ainda era uma comissão provisória você tem sido um grande líder à frente dessa comissão discutindo com todas as representações com todos os segmentos com o governo federal com o governo estadual para que Minas possa ser cada vez mais reconhecida e valorizada pelas vale por todos e dentro mesmo desse processo de concessão então a gente só mesmo te dá os parabéns e gostaria muito que tudo que essa comissão tem tratado a gente possa deixar isso à disposição do povo mineiro que você tem lutado como é o terminal de carga através dessa nova ferrovia de São Mateus até o Vale do Aço com o terminal de carga que possa ser instalado naquela região isso tudo vai gerar desenvolvimento econômico e Minas se justifica por essa luta a maior malha ferroviária está aqui no nosso estado então está de parabéns e agradeço muito por me permitir fazer parte também desses requerimentos aprovados hoje nesta comissão Muito obrigado deputado Sérgio do Cintocel a vossa excelência é protagonista nessa pauta queria inclusive lembrar tanto a vossa excelência quanto ao deputado Raul Belen que peçam aos partidos que fazem parte nós teremos agora chegando na câmara dos deputados o projeto 261 do senador José Serra que foi aprovado no senado com uma emenda do senador Anastasia que obriga que 50% da outorga da indenização pela renovação das concessões permaneça no estado origem então é fundamental então eu queria pedir esse grande líder deputado Sérgio do centro social que converse com os deputados federais do seu partido os que só tem contato para que a gente garanta viu Sávio a aprovação dessa emenda que será muito importante para o estado de Minas Gerais para a implantação desses diversos projetos para o estado de Minas Gerais querido líder meu líder do meu bloco aqui na Assembleia Exativa deputado Raul Belém pedido também para o senhor viu fazer contato com os federais para que a gente tenha aprovação desse projeto o 261 com essa emenda do senador Anastasia o senhor tem a palavra muito obrigado pela presença eu que agradeço presidente João Leite meu amigo meu irmão meu ídolo do futebol e da vida pública que nós temos um carinho imenso e sabemos da sua importância nesse renascimento da ferrovia no Brasil com toda a força as ferrovias de carga os trens de passageiros os trens turísticos para mim é muito importante e sempre uma honra fazer parte com vossa excelência nessa comissão tão importante quero cumprimentar o meu amigo deputado Selim do Sintrocel deputado que faz um grande trabalho nessa casa deputado que tem aí uma sensibilidade especialmente pelas pessoas que mais sofrem por toda Minas Gerais sempre atento sempre muito atencioso cumprimentar a doutora Vânia nossa superintendente de transporte ferroviário e junto com o deputado João Leite com essa comissão tem feito parte dessa transformação importante cumprimentar o prefeito São Sebastião do Rio Verde o Sando Lisboa Martins é um prazer recebê-lo aqui na nossa casa e também o Leonardo Rodrigues Tavares membro do Conselho de Infraestrutura da FIENG a FIENG que é uma grande parceira sempre em tudo aquilo que é importante para Minas Gerais mas dizer que conte sempre conosco viu presidente nós estaremos sempre prontos aí para somar esforço com o senhor nesse nesse grande né legado que vem sido construído aí por vossa excelência por os demais membros dessa comissão por essa casa né por todos aqueles que foram sensíveis viu doutora Vânia inclusive o governador Zema né que tem se sensibilizado e apoiado junto com o Fernando Marcato com a senhora essas questões que são extremamente importantes para Minas né e Minas como sempre né liderando né projetos que são referência né para todo o país pela força dos nossos líderes pela capacidade de diálogo como tem feito o deputado João Leite que a gente vê as suas andanças né Brasília aonde quer que tem sido debatido o assunto das ferrovias né seja no judiciário no ministério público é em todos os lugares tá lá nosso amigo João Leite nos representando né e com uma voz sempre forte e altiva e o senhor tenha a certeza né que o senhor fala por todos nós né aonde o senhor estiver né o senhor tem esse aval de falar por todos nós que Deus te abençoe e te ilumine conte conosco nessa luta muito obrigado muito obrigado queria deixar os deputados à vontade eu sei como que é o gabinete né e temos plenário à tarde fiquem à vontade é sempre alegria tê-los aqui quero agradecê-los pela presença para votarmos estes requerimentos o professor André Luiz Tenduta Azevedo sempre tão combativo em defesa das ferrovias em defesa do estado de Minas Gerais ele mandou uma mensagem para nós pode ser que Minas Gerais não autorize mais minerodutos por conta da água porém o estado tem autorizado com a maior facilidade de caminhão dutos de minério em suas rodovias que infernizam a vida de qualquer um que tenha de pôr o pé em qualquer estrada de Minas lembrar né o professor André Tenuta nós temos 25% da malha rodoviária federal no estado de Minas Gerais eu nem acreditei quando o professor Tenuta falou que Auziminas buscava minério em Corumbá mas encontrei na minha ida Ibiá um bitrem de minério vindo de Corumbá para Auziminas então essa é uma questão o estado pode intervir mas eu estava na rodovia federal a rodovia 262 ela é federal então o governo federal é importante que a gente em algum momento mesmo se manifeste eu não sei se seria responsabilidade dessa comissão professor Humberto talvez a comissão de transporte da Assembleia Legislativa podemos fazer um requerimento para que a comissão de transportes ela busque junto ao governo federal uma fiscalização em relação a esses grandes caminhões nas nossas estradas professor Pastore pede que sejam dados parabéns ao prefeito Sandro e a turma da BPF Cruzeiro na figura do Bruno Sanches estamos encaminhando então professor Pastore também gostaria de fazer uma brevíssima consideração ao vivo se possível sobre a multa da FCA o senhor está em condições de entrar professor Pastore Bárbara ele está em condições é a Bárbara que está monitorando ele não está online ok então nós temos aqui mais manifestações e temos um pedido aqui para fala também da Cíntia Nascimento Leite presidente da ONG Amigos do Trem Cíntia está aí Bárbara? também não Nilton José de Carvalho secretário de governo e de turismo da prefeitura de Jacutinga sim a Cíntia voltou? então antes do Nilton a Cíntia as mulheres Ladies First Newton a Cíntia antes do Nilton pode estamos te vendo Cíntia você tem a palavra obrigada obrigada João Leite quero parabenizar pelo evento agradecer pela honra de estar participando mais uma vez parabenizar pelo seu trabalho parabenizar pelo trabalho da doutora Vânia e cumprimentar todos os presentes eu gostaria de deixar um pouco a experiência da ONG enquanto a vitória que tivemos no mês de julho em relação ao a reforma do trecho para iniciarmos o projeto Trem Rio Minas hoje foi uma luta que nós travamos desde o ano de 2016 tivemos o apoio da concessionária FCA a doutora Vânia bem disse e eu vejo que a concessionária ela tem que apoiar sim as entidades né seja doando material rodante seja fazendo a sessão do material rodante para a preservação do patrimônio então nós vamos iniciar o trecho um trecho com 37 quilômetros a pretensão da ONG é um trecho de 168 quilômetros que vai ser de Três Rios a Cataguases entretanto o primeiro módulo compreende Três Rios Chiado e Sapucaia são 37 quilômetros é eu vou aproveitar também o Bernardo que é secretário de planejamento da prefeitura de Três Rios e o prefeito Joa estavam presentes eles tiveram uma reunião pediram para agradecer o convite e tiveram que se ausentar hoje João Leite e doutora Vânia nós tivemos um grande apoio do Rio de Janeiro e a gente busca também esse apoio em Minas Gerais a gente precisa desse apoio em Minas Gerais a gente vê que o projeto vai beneficiar também os municípios de Minas a gente está com um grande problema em relação à extensão do trecho eu trouxe também uma apresentação em PDF não sei se vocês vão conseguir passar é possível Bárbara é possível sim Cíntia ai que bom já estamos já estamos tendo a visão já da sua apresentação por favor siga essa foi uma apresentação que fizemos do trecho todo de Três Rios a Cataguases pode passar por favor então ai fala da estrutura do projeto do percurso do projeto e as necessidades nós fizemos a compra do material rodante fizemos a compra de 15 carros de passageiros fizemos a reforma do material fizemos a manutenção hoje nós temos todo o material completo temos a oficina o posto de abastecimento isso é um grande diferencial da ONG Amigos do Trem foi uma luta para conseguirmos tudo o que conseguimos até hoje o Paulo infelizmente ele veio a falecer em 2018 mas nós conseguimos continuar o sonho dele né e a luta perseverança muita gente boa ajudou ao longo desse projeto o percurso nós fizemos todo o planejamento né para atender esses 37 quilômetros em parceria em parceria com os municípios em parceria com o SEBRAE fizemos um estudo muito detalhado um estudo muito robusto que foi estudo de viabilidade técnica e econômica fizemos o plano de negócios para comprovar a viabilidade do projeto para comprovar que o trem Rio Minas ele vai se manter comprovamos também as receitas alternativas do projeto hoje a ONG ela tem o Ferrovia Escola o Ferrovia Escola é um curso técnico de pesquisa que nós vamos voltar a oferecer já tivemos a primeira turma de formação e vamos voltar com isso após a inauguração do trem Rio Minas então a gente precisa também que que Minas esteja unido ao projeto nós tivemos uma reunião muito precisa com Três Rios Chiador e Sapucaia que são os municípios que vão receber o primeiro módulo e na audiência de Cataguases a qual eu também estava presente e foi excelente eu pude colocar essas necessidades da ONG e também da Ferrovia Mineira porque a gente vê a questão do empobrecimento em torno da da linha férrea né a gente vê as famílias não tem emprego a questão também desse empobrecimento ela carreta nas invasões da linha férrea hoje o Silvio ele deu um exemplo muito claro sobre isso né a gente está tendo problema com as invasões roubo de trilho então a gente pede para que seja olhado com muito carinho né que os prefeitos se juntem a isso podem passar por favor o slide o trem Rio Minas né voltando a apresentação três rios Sapucaia e Chiador eles estão recebendo esse projeto as estações elas foram todas reconstruídas foram adequadas de acordo com as normas da NTT três rios investiu aproximadamente três milhões né três rios construiu a estação do zero inclusive a FCA ela está com um projeto que chama estação de memórias que vai ser o terceiro projeto do Brasil e nós vamos receber isso né o município de três rios está recebendo o prefeito Jô ele dá total apoio ao projeto os municípios né então hoje a nossa preocupação não é só a questão ferroviária é o que o turismo vai trazer né hoje a cadeia do turismo ela cresce de forma exponencial então a gente preocupa também com o que isso vai trazer que a questão da economia da geração de renda de emprego novos postos de trabalho e os municípios João Leite e doutora Vânia estão todos trabalhando para poder receber essa grande demanda de turista né porque vai trazer renda para o município então os municípios já estão pensando nisso e é algo muito positivo porque imagina só uma cidade receber numa viagem do trem turístico oitocentos passageiros a receita que isso pode trazer para a cidade né então a rede hoteleira o comércio já está preparando né os pequenos produtores já estão sendo treinados né capacitados para poder receber essa grande demanda então é um projeto amplo pode passar por gentileza a apresentação então é a grande conquista nossa né e o que abre muitas portas também foi a aprovação da reforma do trecho no mês de julho tivemos essa essa aprovação então é isso eu deixo a minha contribuição aqui e peço também né o apoio de Minas nessa nessa luta né como diz o deputado João Leite nessa grande revolução não é mais luta né já virou uma revolução agora a questão ferroviária pelo olhar que ela já vem tomando então eu acho que a gente precisa sim da união dos municípios né hoje o nosso projeto é três rios a sapucaia mas ele vai contemplar o município de Minas porque os turistas estão vindo justamente né em peso a gente está numa fase boa agora que vai pegar o após pandemia né a gente vê que as coisas estão melhorando então a gente pede essa atenção também ao projeto Trem Rio Minas hoje a gente eu só queria compartilhar também uma grande demanda que a gente tem né que é um guindaste se alguém quiser ajudar a ONG também fica aqui o meu apelo a gente precisa trazer um guindaste para a oficina de três rios nós temos um guindaste lá em Espírito Santo um guindaste ferroviário ele vai fazer parte do plano de contingência da ONG então hoje a principal necessidade é essa nós temos já a estação temos todos os planos né que foram apresentados ao Ministério da Infraestrutura ao Governo Federal e hoje a gente precisa do guindaste se alguém puder colaborar fica o meu apelo também e é isso eu agradeço a participação e o espaço muito bem muito obrigado Cíntia amanhã estarei em além paraíba é a Prefeitura de Três Rios parabeniza a ONG amigos do trem pelo belíssimo trabalho que vem fazendo ao longo dos anos e carinho em memória ao Paulo Henrique e parabéns Cíntia muito obrigado Cíntia pela sua participação e por favor mande esse pedido guindaste para cá quem sabe doutora Vânia não é ela atenda não é vamos ver viu mande por favor Andiara Amorim Alves Machado a Secretária de Turismo da Prefeitura Municipal de Caparaó agradece e sente honrada pela contemplação do trecho Caparaó espera feliz isso é um sonho de Caparaó esse sonho Caparaó quer realizar a dúvida é como virão os investimentos para a implantação do projeto atenciosamente Andiara Machado eu creio que doutora Vânia falou sobre isso e eu também tratando a nossa luta inclusive pedi os deputados aqui para entrar em contato com os federais para que a gente possa ter os recursos das renovações em Minas Gerais para investir nesses projetos Manoel Pereira de Mello Filho engenheiro mecânico da Secretaria Municipal de Turismo de Poços de Caldas está presente ainda para fala gente eu esqueci aqui na verdade do Nilton José de Carvalho Secretário de Governo da Prefeitura de Jacutinga ele agora o inscrito não é? por favor você se encontra aí Nilton José de Carvalho Secretário de Governo de Jacutinga ele continua Bárbara? tá né? tá então estamos aguardando aqui a entrada dele Nilton terá a palavra alô Nilton oi deputado oi deputado te ouço agora boa tarde boa tarde boa tarde deputado é muita honra muito orgulho que a gente participa dessa reunião cumprimentá-lo aí pela pelo excelente trabalho desenvolvido junto ao TEF e na presença do senhor eu cumprimento todos os deputados que participam e participaram da elaboração desse projeto da perseverança e informá-lo que o senhor sabe disso eu já manifestei outras vezes o meu respeito e a minha admiração pelo meu amigo João Leite goleiro do Atlético Mineiro um exímio jogador de futebol infelizmente deve estar com a cabeça quente porque o meu Palmeiras é do Atlético mas não tem problema são coisas da vida mas o respeito que eu que eu nutria para o senhor por ocasião do futebol é o mesmo ainda maior na carreira política que vem desempenhando com muita honestidade e muita credibilidade junto ao povo mineiro gostaria de cumprimentar também a doutora Vânia pelo trabalho que vem desenvolvendo na superintendência ferroviária e doutora Vânia se a senhora me permite externar isto a senhora bem sabe do que eu vou falar a senhora é a nossa madrinha do trem turístico da revolução aqui de Jatinga pelo esforço que a senhora dedica por tudo que a senhora fez nos auxiliando nos ajudando na elaboração do nosso projeto e se Deus quiser a efetiva execução do mesmo gostaria também deputado de fazer um agradecimento especial aqui ao doutor Gustavo do DENIT que muito bem nos recebeu como foi aventado aí a possibilidade nós estamos correndo atrás de parceiro para nos auxiliar a ação e o doutor Gustavo junto com o seu assessor doutor André está de pronto nos disponibilizando os trilhos e os dormentes para a gente instalar no leito já existente o nosso trem turístico trata não somente o turismo mas retrata a história do Brasil a história da revolução de 1932 onde nas proximidades da estação do Sapucaí onde será construído um centro gastronômico o museu da revolução o museu ferroviário e também o museu das malhas que é da nossa cidade aqui de Jacutinga que o senhor deputado muito bem conhece sabe do nosso potencial com relação às nossas malhas a nossa proximidade aqui com o estado de São Paulo é em cima da governança turística que a doutora Vânia mencionou e colocou como um dos itens da aprovação Jacutinga está muito relacionado com o leste paulista haja visto que hoje eu também estou como presidente do circuito das malhas e no dia de ontem tive o prazer e a honra de me dirigir a cidade de Monte Alegre do Sul e juntamente com o prefeito Edson daquela cidade que é presidente do circuito das águas paulistas nós elaboramos e entabulamos o primeiro acordo turístico interestadual então o nosso sul de Minas estará linkado ao circuito das águas paulistas isso pra nós é de muita importância porque nós dependemos e muito do turismo do leste paulista turismo esse que o pós-pandemia a gente entende que um raio de 200 km vai ser o turismo que mais cresce que mais vai crescer no Brasil então a nossa indústria do turismo estará sempre muito bem representada aqui em Jacutinga haja visto também que o nosso prefeito Araújo com quem eu cumprimento que ele meu e seu vice Toninho Roque nos deu a notícia essa semana que o governador Zema informou que Jacutinga está entre os cinco roteiros turísticos mais consultados do estado de Minas Gerais isso aí nos engrandece muito e nos fortalece mais ainda de que o trabalho que nós estamos fazendo está no caminho certo e nos trilhos certo parabenizar também não só a doutora Vânia mas também gostaria que ela estendesse ao secretário de cultura e turismo de Minas Gerais doutor Leônidas que também está engajado com o nosso trem turístico eu apresentei o projeto a ele e ele mais do que de pronto se colocou a inteira disposição para nos ajudar e nos auxiliar na aprovação do mesmo e na busca de recursos e a nossa probabilidade de chegar até o nosso trem turístico até a cidade de Jaguariúna é muito grande nós estamos próximo de Jaguariúna em uma até Jaguariúna nós estamos a cerca de 40 quilômetros de Jaguariúna então existe a possibilidade de um futuro bem próximo a gente conseguir fazer e estender essa esse roteiro turístico então no mais executado era isso gostaria de novamente agradecê-lo e parabenizá-lo novamente pelo brilhante trabalho que vem exercendo e executando junto da Assembleia Legislativa de Minas não poderia deixar também de mandar o meu abraço ao prefeito Sandro que ele bem sabe nós ficamos conhecendo muito antes de eu estar aqui no governo do prefeito Araújo eu fiquei conhecendo ela aqui numa festa de casamento a gente conversou muito do trem turístico dele estou eu aí seguindo os passos dele tentando implantar o nosso aqui de Jacutinga então meu muito obrigado a todos e coloco também a cidade de Jacutinga à disposição de todos que estão participando da reunião e principalmente da doutora Vânia que ela está me devendo uma visita aqui muito obrigado muito obrigado Newton José de Carvalho secretário de governo de Jacutinga e de turismo também essa Jacutinga tão querida não é vamos passar a palavra agora a esse grande líder e presidente da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária BPF esse grande líder Bruno Crivellari Sanches tem a palavra Bruno deputado muito bom dia muito obrigado aí pela pelo convite participar da audiência obrigado aí pelo trabalho do senhor aí aproveitar agradecer também a Vânia e sempre nos apoiando sempre trabalhando em prol da Felovia e eu pedi a palavra que eu gostaria deputado de fazer um apelo que nós vemos aqui que o o Estado está perdendo uma grande oportunidade de ajudar a alavancar os projetos nós temos aí o exemplo da fala do outro participante e falou a respeito de Poço de Calda de levar uma locomotiva da BPF ali para Poço de Calda mas por que levar uma locomotiva da BPF nós estamos vendo aí as locomotivas do Sesc do Saís sendo distribuídas do meu ponto de vista sem critério locomotivas sendo levadas para a praça colocadas em praça pública que poderiam estar sendo utilizados em diversos projetos que foram aqui apresentados hoje então desmerecendo os municípios que querem ter ali uma locomotiva mas essas locomotivas são locomotivas que funcionam estão operacionais e poderiam gerar muito mais recursos para todo o estado para diversos municípios operando em trens turísticos o próprio prefeito Sando nós discutimos isso diversas vezes aceleraria muito o projeto do prefeito se nós conseguisse uma outra locomotiva então faça esse apelo para que seja revisto essa questão e quem tem acesso a isso poder de estar dando uma destinação a esses locomotivos a esses bens que avaliem melhor isso daí nós temos esse trabalho fantástico que está sendo feito aí pela Assembleia esse levantamento de diversos projetos aí mas está perdendo oportunidades únicas ao meu ver um outro exemplo que nós temos em Minas Gerais a própria locomotiva Zezé Leone que está lá em Santos Dumont abandonada está apodrecendo está crescendo o mato dentro da locomotiva e é uma locomotiva poder estar trabalhando aí em projetos como por exemplo o projeto de Brumadinho então eu acho que é importante ter essa visão também tá agradeço a oportunidade aí muito obrigado a todos obrigado Bruno obrigado pela crítica não é nós tivemos o cuidado de entrar em contato com o Sesc nós conseguimos quatro locomotivas um carro um auto de linha e queríamos destinar inicialmente para São Geraldo com a mudança do prefeito São Geraldo não aceitou São Geraldo preferiu onde eram a sua rotunda utilizar para garagem da prefeitura e depois também nós quisemos indicar para Cajuri também não aceitou a cidade não aceitou nesse momento doutora Vânia junto com a Secretaria de Infraestrutura do Estado está fazendo uma licitação para trazer essas locomotivas e os carros para Minas Gerais imagine Bruno como que é difícil na hora que muda um prefeito a gente a gente tinha a gente tinha o maior entusiasmo do prefeito de São Geraldo entrou outro prefeito o prefeito Sandro e ele não quis mais e nós ficamos numa situação delicada com o SESC nós ficamos dificultados até de pedir mais coisas porque as que nós pedimos eu pessoalmente das minhas emendas coloquei recurso para São Geraldo e fiquei sem recurso não aceitou e não aceitou devolver o dinheiro também não para a gente fazer o transporte olha que situação não é fácil mas a gente não desanima não doutora Vânia muito competente já está secretário Marcato todos estão trabalhando já numa licitação para trazer os carros para Minas Gerais uma vez a gente recupera a credibilidade com o SESC depois dessa situação e obrigado também por chamar atenção sobre a nossa locomotiva Zezé Leone lá em Santos Dumont viu nós vamos trabalhar isso aí viu Bruno muito obrigado nós temos aqui ainda a solicitação de fala pelo pelo Manuel Pereira de Melo filho ele está presente Bárbara tá Manuel Pereira de Melo filho da Secretaria Municipal de Turismo de Posse Caldas Manuel tem a palavra Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde deputado João Leite o que é ser só uma 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 um agradecimento né vai se transformar num pouquinho mais mais longo o que eu tenho para falar eu gostaria de cumprimentá-lo e através do cumprimento de vossa excelência cumprimentar todos os membros da mesa e mais as pessoas que estão participando desse tão importante evento e posso adiantar que nada melhor do que um goleiro para poder segurar toda essa peteca entendeu segurar todas essas bolas que são jogadas contra a noza né de uma maneira geral e garantir a continuidade desse tão importante projeto que estava contemplando Minas Gerais é o assunto trem turístico de Poço de Caldas deputado nunca saiu de pauta nós vimos discutindo esse assunto há muitos anos há mais de dez anos e com o advento do PF houve uma um incremento na vontade de se desenvolver isso e fazer com que realmente funcione com que realmente o trem volte estamos conversando com o município de Águas da Prata já há algum tempo desde mais fortemente desde julho do ano passado né e as conversações estão indo muito bem né com a dificuldade primeira de ser dois estados da federação porque estão envolvidos além da prefeitura de Poços o governo do estado de Minas o governo do estado de São Paulo e a prefeitura de Águas da Prata também né então isso dificulta um pouquinho em termos burocráticos mas estamos já é tentando resolver tudo isso é pra posicionar o senhor deputado e os demais membros da da comissão de ferrovias e também da doutora Vânia que tem sido uma parceira fantástica né ela tem sido assim a nossa guia né o nosso é ela que nós seguimos hoje nós estamos já recebemos orçamentos para elaboração dos CVTs dos estudos de viabilidade técnicas né a princípio deputado nós começamos a conversar sobre o trecho estação bauxita Águas da Prata em função da falta de recursos para a reconstrução dos nove ponto três quilômetros de ferrovia entre a estação central de Poços de Caldas e a estação bauxita entretanto isso nunca fugiu da nossa da nossa meta também porque além do trem turístico existe o PEF também a expectativa de criação de um trem de passageiros entre Poços de Caldas e Campinas e a estação bauxita não comportaria o movimento desse né então existe essa possibilidade então nós estamos sim pensando e o nosso grande problema não são os recursos né que nós não temos e então nós encomendamos o orçamento para esse VT é iremos discutir junto com a Águas da Prata o pagamento desse VT né pedimos dois de Poços de Caldas Central até Bauxita e Bauxita até Águas da Prata o trecho total de 32 quilômetros 50% passa no estado de Minas Gerais os outros 50% passam no estado de São Paulo né a cereja do bolo é desse da Serra né que o senhor já disse que já foi eu também já né e realmente a cereja do bolo então nós precisamos realmente de dar andamento a isso tendo os VT na mão faremos o projeto né para depois aí sim buscar recursos para a reativação desse trem turístico aí o ideal seria realmente seria da estação central até Águas da Prata os 52 quilômetros lembrando que essa ferrovia né ela ela originalmente ela ela era uma ferrovia de passageiros depois passou a ser uma ferrovia mista foi inaugurada por Dom Pedro II no século XIX final do século XIX né e essa é a nossa situação hoje outro problema deputado João Leite que o senhor acabou me deixando aqui em estado de êxtase porque a nossa grande dificuldade é a colaboração da VLI com o projeto eles realmente não abraçaram este esse projeto talvez porque esse trecho que eles exploram com o transporte de bauxita seja a a sede né de administrativa seja em Ribeirão Preto talvez eles não tenham a sensibilidade suficiente para entender o quão importante para Minas Gerais e para os municípios envolvidos é esta essa reativação então esse esse requerimento que foi elaborado aprovado por vocês aí vai ser de fundamental importância que aí nós passaremos a conversar com a VLI em Belo Horizonte que eu acredito que seja acima hierarquicamente do que a VLI de Ribeirão Preto então nossa grande dificuldade é essa deputado João Leite para operar o trecho né que nós pensamos de Estação Bautista até Águas da Prada são seis quilômetros em Minas Gerais e os demais quilômetros e os demais quinze quilômetros né descendo a serra no estado de São Paulo e também conseguir recursos para recolocar os três no lugar quanto foi aventado aí a a a tal da avenida estrutural isso não passa de especulação isso não prosperou não vamos deixar prosperar né o senhor disse que vai deitar no leito eu sou o segundo a deitar no leito caso que isso venha à frente eu boto a boca no mundo a gente vai bater tambor para todo lado aí não vamos deixar que isso aconteça e também foi assim uma especulação que não tem nenhum princípio nenhuma base técnica né que viabilize isso temos vantagens que o trecho não foi invadido né o trecho está livre o leito está livre existem problemas de desmoronamento mas isso tudo vai ser levantado no IVT e no projeto então é isso deputado nós desejamos muito esse trem é uma unanimidade na cidade viu o prefeito Sérgio Azevedo está plenamente envolvido nesse projeto está interessadíssimo nisso estamos trabalhando em conjunto o secretário de turismo Ricardo Oliveira também e a nossa ideia é ter isso logo e para isso nós desejamos aí que haja e continue havendo esse apoio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais a CEINFRA né a doutora Vânia continue sendo a nossa a nossa carregadora de fardo junto com o Mosco mais uma vez agradeço a todos agradecemos aqui a cidade agradece a honra de estar participando deste evento e também a honra de poder ter tido essa palavra liberada para que nós pudéssemos nos expressar agradeço muito mais uma vez obrigado ao senhor doutor Manuel muito obrigado pela participação o senhor lembrou bem a viabilidade do trem de passageiros até Campinas é algo assim sensacional eu fiquei muito impressionado no estudo do plano estratégico ferroviário de Minas Gerais quando eu vi os números tive até a oportunidade de falar com o doutor Mosconi meu irmão meu querido irmão Carlos Mosconi eu falei com ele Mosconi fiquei impressionado com o levantamento do plano estratégico ferroviário da viabilidade do trem de passageiros até Campinas posse de caudas Campinas então nós temos momento de muito muita expectativa em relação a posse de caudas viu e as suas palavras foram muito importantes para nós continue com essa coragem grande abraço para todos de posse de caudas por favor doutor Manuel leva um abraço ao doutor Mosconi meu companheirão meu amigo e muito obrigado pela sua presença com a palavra com muito prazer a presidente da sociedade mineira de engenheiros doutora Virginia Campos de Oliveira obrigado pela presença pela participação também doutora Virginia muito bem vinda nossa sociedade mineira de engenheiros sempre presente no trabalho dessa comissão de ferrovias uma grande contribuição a todos nós a senhora tem a palavra presidente obrigado deputado boa tarde a todos estão aqui presentes a todos que já contribuíram com bastante informação nessa nesse encontro nessa consulta pública boa tarde superintendente vânia com a qual nós temos oportunidade de conversar em outras vezes deputado eu queria acrescentar apenas um um ponto amplamente muito bem colocado por todos e pela vânia com uma forma muito muito didática as questões técnicas econômicas desses projetos dos trens turísticos mas eu gostaria de acrescentar um dado um elemento a questão dos trens turísticos que é a capacidade desses trens turísticos de serem um elemento indutor na viabilização dos transportes de passageiros utilizando esse modal porque nós no Brasil tradicionalmente nós estamos aí acostumados ao modal rodoviário e essa mudança de cultura porque o nosso usuário é a sociedade eles precisam de entender a sociedade precisa de entender o modal ferroviário para que ele possa começar a fazer o uso dele e verificar as vantagens de se fazer o uso desse modal ferroviário então os trens turísticos eu acho que ele vem ao encontro dessa mudança da possibilidade de uma mudança cultural do Brasil pela utilização desse modal então eu gostaria só de ressaltar que ele pode o modal os números estão aí mostrados pela pela doutora Vanna e pela engenheira Vanna muito bem colocado a questão da viabilidade econômica mas eu acho que nós temos que ter um olhar também para essa viabilidade que o trem turístico pode acarretar no trem de passageiros porque a semelhança do senhor eu também já fiz o trecho poços de caldas águas da praca e meus filhos já não fizeram e eu espero que minhas netas fazem por que eles não fizeram porque nós perdemos esse contato com esse importante modal e essa alternativa de transporte para o Brasil para o estado de Minas Gerais que é muito importante então era só apenas esse complemento da importância dos três turísticos não é só tarifa não é só ser viável economicamente ele também está associado à cultura dessa possibilidade de transporte e assim em médio e longo prazo estar viabilizando alguns trechos de transporte de passageiros era apenas isso muito obrigada achei o nosso encontro aqui muito salutar e eu vou deixar aqui no chat o contato da Sociedade Mineira de Engenheiros estamos lá à disposição por meio de nossa comissão técnica com profissionais altamente qualificados entendidos desse dessa forma de transporte eu vou deixar no chat para quem quiser nos contactar e trocar ideia conosco e ter um apoio técnico nós estamos ali na Sociedade Mineira de Engenheiros apoiando essa iniciativa relacionada aos trens de passageiros trens de cargas e os trens turísticos muito obrigada boa tarde a todos muito obrigado presidente Virginia nós temos tido sempre a presença da sociedade com Leonardo Peixoto ele tem acompanhado os trabalhos mas desde sempre a Sociedade Mineira de Engenheiros desde o início do trabalho da comissão a Sociedade Mineira de Engenheiros esteve presente dando uma grande contribuição como sua senhoria fez agora das seis maiores regiões metropolitanas do Brasil só Belo Horizonte que não tem trem de passageiros todas as outras tem então realmente foi uma cultura que foi se perdendo a presidente é muito jovem eu sou do tempo dos subúrbios na região metropolitana eu andei de subúrbio na região metropolitana de Belo Horizonte e fomos perdendo isso com o tempo vamos ouvir o professor Antônio Augusto Moreira de Faria professor da Universidade Federal de Minas Gerais e diretor da Minas Trilhos só tem a palavra professor por favor por favor professor abre o microfone pronto está aberto agora bem vindo fechou só mexeu de novo e fechou fechou agora professor toca aí para abrir novamente por favor aberto boa tarde a todas e todos saquei em cumprimento na pessoa do deputado João Leite presidente da comissão do Pedro Vias deputado aqui faço uma sugestão incorporando algo que foi dito hoje por vários inclusive pelo senhor presidente João Leite desde a primeira fala da superintendente europeia da pânia até uma das últimas falas representante de impostos de caudas a problemática dos recursos recursos financeiros para que a utilização de trens que eu chamo de passageiros e aí comportando o que acabou de ser dito pela presidente da sociedade menina de engenheiros eu vou pretendo explicar como o trem de passageiros cotidiano intermunicipal pode ajudar o trem turístico caso de Brumadinho e Belo Horizonte e por outro lado como o trem turístico pode ajudar o trem intermunicipal de passageiros cotidianos caso de Ouroprete e Mariana o deputado João Leite mencionou um avanço importantíssimo que está ocorrendo e que vai continuar acompanhando o projeto de lei que foi aprovado esta semana no Senado e agora vai para a Câmara a emenda do senador eu já lá Antônio Augusto como eu professor como eu a emenda destinando metade dos recursos de revoluções concentrais etc para os estados constituados terroristas isso pode destravar vários gargalos como os que foram aqui mencionados desde coisas como o Poço de Caldas reconstruir 9 quilômetros por exemplo as estações Bauchita e Poço de Caldas e Pépoa exemplificando como são complementares nós temos em Enfioro Preto e Mariana o trem turístico eu não sei se já foi reativado por causa da pandemia a Vale havia desativado a Vale BLFCA o trem turístico Enfioro Preto e Mariana espero que já esteja voltando a circular nos finais de semana sexta, sábado, domingo um ou dois horários um ou dois pares de viagem entre Ouro Preto e Mariana ora é uma linha reconstruída pela própria Vale alguns anos atrás e que se encontra no restante da semana inteiramente alheia as necessidades de transporte dos moradores tanto de Ouro Preto quanto de Mariana como é que fazem para se deslocar entre Ouro Preto e Mariana o transporte sobre pneus com frequência prejudicando o calçamento aquelas ruas antigas ou então vão se aventurando na rodovia movimentada siluosa estreita enquanto isso a linha a linha recém reconstruída entre Ouro Preto e Mariana fica inteiramente lúdico de segunda arquitarpeira e uma utilização turística de sexta domingo por que não aproveitar isso para trem de passageiros intermunicipal ora para isso vai ser necessário recurso financeiro seria uma utilidade outro caso é o contrário o trem intermunicipal de passageiros pode ajudar o trem turístico no caso de prumadinho Iotim a Belo Horizonte como já tive a oportunidade de mencionar a Assembleia aprovou o que lá constacionou desde o final de junho para o metrô na região metropolitana de Belo Horizonte como está na lei 497 milhões de reais disponíveis ora com metade disso é possível é possível o metrô leve e o diesel chegar de Brumadinho a Belo Horizonte passando por tudo que tem dentro de caminho é Mário Campos Sazeiro e Belo Horizonte pelo Barreiro ora de Birité a de Birité a Iotim aliás de Birité a Belo Horizonte o trem turístico uma das possibilidades do trem turístico conforme foi mais uma vez apresentado aí pela Supremia de Birité é Lino exclusivo tudo bem agora de Birité para Brumadinho a concessionária não deixa passar os três passageiros a concessionária transporte cartas o caso do BRS é exatamente por isso que com metade dos 497 bilhões de reais previstos para a letra da região da região de Belo Horizonte é possível além de adquirir material rodante construir oficina treinar pessoal tudo isso é possível construir uma linha paralela a linha atual dentro do Brumadinho e Belo Horizonte dentro da mesma parte de caminho de maneira que a MRS continuaria com os três cargueres dela na linha que recebeu a concessão que o metrô da região metropolitana de Belo Horizonte poderia se fazer circular seus três e ainda compartilhando o trem turístico Belo Horizonte do Brumadinho no caso do Brumadinho além de vários outros problemas poderiam ser solucionados não quero repetir tudo o que tinha por dia o fundamental é o seguinte o deputado de Maldeite teve uma excelente percepção a conjuntura ferroviária vem mudando do ponto de vista institucional já havia começado um debate superintendência ferroviária que não tem nada disso do ponto de vista político mais abrangente hoje transporte subtrílios e assunto pautado no dia a dia da sociedade legislativa e dos leis políticos mais abrangentes inclusive das coisas que tornam Minas Gerais destacada com relação a todos os estados e agora com essa votação que foi concluída no Senado e passou para a Câmara dos Deputados mudança de conjuntura econômica recursos poderão caso a Câmara dos Deputados também aprove ser aplicados e transporte sobre tribos em Minas Gerais todo o Brasil todo portanto deputado finalizo aqui sugerindo ao senhor e aos seus colegas e à comissão própria do dia que a gente tem uma sessão especificamente para tratar do financiamento de trens de passageiros tanto com os trens turísticos quanto os trens cotidianos os trens metropolitanos os trens regionais os trens eventualmente até interessados por que não foi mencionado o trem de postos de carro eu já viajei antes da privatização que acabou com todos os trens de passageiros eu já viajei da minha terra natal de Herava para Campinas de trem várias vezes eu já viajei de Herava para São Paulo para Ribeirão Preto para Uberlândia portanto deputado a sugestão é essa uma audiência pública para tratar especificamente os recursos financeiros muito obrigado pela oportunidade professor muito obrigado sempre tão atencioso com essa comissão e com uma história de vida professor Antônio Augusto ele é totalmente comprometido com essa causa muito obrigado pela sua contribuição permanente Bruno meu presidente sabe do carinho que nós temos pela BPF e pelas suas manifestações e eu as recebo como crítica mesmo mas crítica positiva para todos nós é muito importante essas lembranças que são feitas e inclusive pela sua manifestação a Cintia Nascimento traz informações novas sobre locomotivas a Zé Leone e Santos Dumont está sendo conservada e preservada pela ONG a ONG Amigos do Trem está fazendo a preservação dela em parceria com a prefeitura de Santos Dumont inclusive o prédio da estação ferroviária de Santos Dumont está passando por uma reforma dentro do plano está a cobertura da locomotiva e também do Trem de Prata restaurante o Trem de Prata foi inteiramente restaurado pela ONG Amigos do Trem e está em pleno funcionamento a Cintia está dizendo que aproveita inclusive para convidar a todos para conhecer o restaurante ambiente extremamente agradável estar com a estrutura reformada você viu como é que você tirou a agenda do lugar Bruno todos nós saímos correndo para responder os seus questionamentos faça-os sempre é muito importante para nós sermos alertados por questões que às vezes nós não estamos atentos àquela questão vamos ouvir nosso caríssimo prefeito Sandro Lisboa Martins para suas considerações finais por favor prefeito muito obrigado pela presença seus assessores também não é esse povo todo comprometido aí com as ferrovias por favor prefeito com certeza todo mundo comprometido com a ferrovia eu quero agradecer ao senhor ilustríssimo João Leite e a essa comissão que vem sempre apoiando tratando dando oportunidade para que eu possa falar do trem turístico agradecer a doutora Vânia o imenso carinho que ela tem com o trem turísticos trens metropolitanos e etc gente trem é importante de qualquer maneira ele vai levar o progresso como ele já fez no passado e está fazendo agora no futuro quero dizer que a minha cidade pequena está sendo transformada por esse trem turístico está sendo transformada transformada para o lado bom aonde as pessoas vão ter oportunidades onde as pessoas vão ter um futuro melhor um ganho diferenciado isso é importantíssimo para a nossa cidade e não só para a cidade para toda a região então quando a gente fala de um trem turístico ele estando operacional numa cidade o entorno todo ganha então eu quero agradecer a essa comissão pelo apoio que sempre deu e a palavra a mim tá muito obrigado doutora Vânia muito obrigado do João Leite e a todos e lembrar também do Gustavo Mitre que já fez um passeio comigo lá e agora tenho que levar vocês para conhecer as terras altas da Mandiqueira muito obrigado viu muito obrigado prefeito vamos ouvir a nossa super intendente doutora Vânia muito obrigado pela presença uma apresentação sensacional e também dando esse tempo para responder mas nós vemos que a superintendente está atenta permanentemente não vimos aí o doutor Manuel Melo lá de posse de caldas agradecendo as orientações dela é assim mesmo a doutora Vânia conhece tudo vai nos orientando aí uma professora sua palavra nas considerações finais por favor doutora Vânia quero só agradecer mais uma vez pelo convite agradecer deputado João Leite pelas generosas palavras mais uma vez prefeito Sandro tem sido aí um ícone para a gente com relação a esse processo a esse projeto lá de São Sebastião do Rio Verde a gente aguarda aí com muita ansiedade a inauguração desse trem turístico desse trecho se Deus quiser vamos estar lá presente e agradecer aos outros participantes vários participantes que tiveram aqui e ressaltar nas palavras da doutora Virginia a presidente da Sociedade Mineira de Engenharia que o trem ele tem esse poder transformador de desenvolvimento e esses projetos de trens turísticos que foram analisados dentro do plano estratégico ferroviário é um primeiro passo que o Estado está dando com relação a enxergar essas possibilidades e as potencialidades da nossa malha ferroviária esperamos que vários outros projetos apareçam várias outras propostas apareçam e a Secretaria vai estar sempre à disposição juntamente com a Secult a gente é importante ressaltar o trabalho que tem sido feito junto à Secretaria de Cultura do Estado então estaremos sempre à disposição para auxiliar o que tiver ao nosso alcance muito obrigada mais uma vez pela oportunidade muito obrigado sinceramente eu não consegui ler o seu nome mas por favor você tem a palavra utilize aquele microfone ali claro não é você que está trazendo uma informação de Itabira Itabirito ah pois não achei que era Itabira Itabirito por favor utilize o microfone fala o seu nome completo por favor Mauro Mauro Mourão Mauro Mourão Mauro Mourão agora eu entendi aqui Mauro Mourão pois não Mauro deputado doutor Avânia prefeito eu estou já há dois anos de aposentado da MRS conheço tudo meu avô foi ferroviário agente de estação e como eu estava falando com a doutora Avânia há poucos minutos ali para chegar para chegar em ouro preto tem que passar por Itabirito e há três anos atrás aqui 2018 o prefeito fez três quilômetros de linha agora o prefeito ontem no conselho do Compatria o prefeito na nossa reunião ontem às 14 horas chegou o engenheiro que trabalhou na prefeitura hoje ele montou uma empresa e ele apresentou o projeto nós vamos fazer isso nós vamos fazer isso aqui vai ter uma rotatória e tirou e já está fazendo as drenagens já está pronta para fazer mais 10 quilômetros de linha aquele aquele pico o deputado que você já desceu as montanhas de Itabirito né para ir lá no Zé Maria para jogar naquela união o senhor falou que debaixo daquele daquele gramado era puro minério de ferro que o senhor até tingiu o calção de vermelho ficou vermelho e preto igual o Vila então deputado é o seguinte o meu interesse é pela ferrovia pelos 15 quilômetros e para sair daqui de Belo Horizonte tem que passar por Rio Acima 10 quilômetros que está impedido agora em Itabirito tem 10 quilômetros que tem que refazer já não tem o dormente já não tem o trilho estão fazendo drenagem para fazer uma avenida e eu acho que isso o Ministério Público em 2018 embargou o prefeito saiu e agora esse prefeito tem interesse de fazer avenida igual já teve de falando aí para chegar ao Ouro Preto tem que passar para o Itabirito não tem como sair do Engenheiro Corrê Miguel Bonito não tem Itabirito hoje deputado tem 352 milhões de de do Mineiro e mais 352 bilhões de imposto de um outro recurso porque lá em Itabirito tem quatro minas a mina do Pico a mina do Tamanduá a mina do Capitão do Mato e a mina de Pau Branco que é no trevo ali e para descontrair estou muito triste por ontem eu pedi vista não é deputado a gente pede vista de um projeto eu peço vista para até dia 20 convidar o senhor convidar o Belém convidar a doutora Vani convidar o Citrocent ou todos também que for lá defender para o Itabirito porque aquele pico que está na bandeira ele transportou 50 anos não foi no lombo de burro até chegar no vagão e do lombo do burro no vagão foi de trem e agora tirar o trem tem a ferrovia do aço mas começou foi por ali e a gente chegava de Riacima para chegar em Itabirito a Belo Horizonte ao Rio de Janeiro além Paraíba agora quero falar uma coisa só para o deputado que não deve saber o prefeito doutora Vani quando fizeram a música ninguém sabe Raul Seixas olha o trem ele vem por onde? vem surgindo das montanhas não tem? é por aí doutora muito obrigado viu muito obrigado por ter vindo até a comissão de ferrovias trazer essa informação importante para nós eu vou passar para a doutora Vânia para que ela possa responder essa denúncia que o senhor trouxe e já solicitei já o professor Humberto sim ele já está elaborando aquele documento que o senhor trouxe pode ficar conosco pode pronto então ele vai nós vamos estar encaminhando ao doutor Fernando pelo menos a gente tem a saudade de ver os trilhos que um dia ele vai passar a esperança que ele vai passar também nós vamos estar encaminhando ao procurador federal doutor Fernando Martins para que ele apure tudo sem não nos esquivamos de ir até lá para ver não é essa situação dia 20 nós temos uma reunião às 14 horas pronto nós estamos atentos está perfeito o que o senhor trouxe essa denúncia era muito importante para que a gente preserve os trilhos em Tabirito porque é por ali que a linha mineira sempre passou doutora Vânia é muito obrigado é só agradecer o senhor Morão por essa importante contribuição que ele tem dado é um ex-ferroviário que está sempre atento ali na região com relação à ferrovia e assim que ele entrou em contato comigo ontem eu imediatamente mandei uma mensagem para para o Ariston Rodrigues que é o coordenador de patrimônio ferroviário do DENIT em Brasília essa área foi devolvida pela ferrovia centro-atlântica em 2013 e desde então ela está sob a responsabilidade do DENIT então prontamente o doutor Ariston ficou de marcar uma reunião com o prefeito de Itabirito para discutir essa questão viu o senhor Morão está bem encaminhado e a questão da reunião eu vou passar para ele também e o que a gente puder auxiliar o senhor sabe que pode contar com a gente sempre assim como nós contamos com a sua ajuda lá vigiando lá para a gente porque essa retirada de trilho além de ser criminosa ela dificulta enormemente a implementação de qualquer projeto futuro de ferrovia então nós precisamos manter esses trilhos para que amanhã a gente possa ter de volta os nossos trens nesses trilhos tá muito obrigado muito obrigado queria agradecer a participação de todos nessa audiência minha chefe está tudo tranquilo tudo tranquilo Bárbara tranquilo professor Humberto terminando ali nosso Mauro deixou mais aqui uma questão do Pompeia Futebol Clube muito bem depois eu vou fazer leitura aqui essa já foi dada a resposta pela pela doutora Vânia não é o estado está liberado essa área e parece que o DENIT também não é essa área que era a área que os trens faziam o retorno e que a Vale usou o campo do Pompeia para mudar o trajeto o trecho dele o antigo campo do Pompeia e agora nós vamos ter o campo do Pompeia em outro lugar e o estado que é o executivo já disse que nesse momento não tem interesse nessa área e a prefeitura então junto com a Vale ah não você não? alguém deixou isso aqui para mim? desculpe Mauro então chegou cada coisa nessa mesa aqui não é? ao Jairo Gomes ex-presidente do Vila ah não é bom isso aqui pertence a doutora Vânia não é? o DENIT está dizendo que não quer fazer a terraplanagem porque eu teria um plano para lá eu sou do parlamento eu não executo doutora Vânia não quer executar nada lá não é mesmo? nesse momento pelo menos não então respondendo aqui ao Jairo Gomes ex-presidente do Vila Nova o Leão do Bom Fim não é? pois não prefeito? deixa eu fazer uma parte aqui voltando retornando como a gente estamos estamos conversando a respeito da doação das máquinas do SESC a BPF o Bruno os chances e lá em Cruzeiro eles têm uma oficina eles restaurem essas máquinas deixando elas em perfeitos estados e ele precisa de máquinas para mover nos outros trens que ele tem pelo Brasil afora ter que canalizar esse patrimônio esse que está sendo lapidado jogado fora vamos dizer assim entre aspas porque ele vai para uma exposição mas eles poderiam estar operacional então vamos trabalhar nesse sentido pegar a comissão ver o que o SESC pode ajudar ajudarmos a restaurar essas máquinas eu acho que é interessante como eu disse prefeito eu fiquei na situação assim difícil com o SESC viu porque eles foram tão generosos com a Minas Gerais e o prefeito lá imagina colocamos lá 620 mil reais em São Geraldo e eles simplesmente deixaram para lá e não cumpriram aquilo que o prefeito anterior tinha assumido com a gente sabe prefeito Sandro então é isso nós esperamos agora doutora Vânia está trabalhando esta questão secretário Marcato toda a equipe da secretaria de infraestrutura para a gente fazer via estado essa transferência quem sabe melhora a minha imagem com o SESC vai melhorar sim buscar mais com certeza mais patrimônio que o SESC tão gentilmente colocou à disposição de Minas Gerais gente está cumprida a finalidade dessa reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião extraordinária nós teremos amanhã em Além Paraíba uma reunião da comissão iremos também a Guiris Sema no dia 14 às 10 horas estão todos convidados teremos a presença da CEMIG a CEMIG junto com a GASMIG estará nessa comissão para tratar do projeto de locomotivas a gás então olha como que nós estamos com essa possibilidade de melhoria não é das locomotivas meu sonho é utilizar uma dessas aqui no Belvedere porque não tem emissão de efluentes de diesel nós teremos a possibilidade de locomotivos a gás então a CEMIG viu minha presidente doutora Virginia Campos estará aqui no dia 14 às 10 horas a nossa presidente da sociedade de dinheiro está convidada para tratarmos então da locomotiva a gás dia 18 de outubro estaremos em Teixeira de Freitas na Bahia na luta conjunta de Minas Gerais os deputados do Jequitionha Mucuri os deputados de Minas Gerais e os deputados da Bahia junto com os prefeitos da região o prefeito Silvio Ramalho a prefeita de Nova Viçosa o prefeito Marcelo Teixeira de Freitas estaremos lá discutindo a volta da ferrovia Bahia Minas lá em Teixeira de Freitas aqui já não para não gente nós já temos aqui então professor Humberto tão rápido já temos o requerimento para encaminhar ao procurador do Ministério Público Federal doutor Fernando Martins a recomendação conjunta do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e as notas taquigráficas da oitava reunião extraordinária dessa comissão que teve finalidade de conhecer os projetos de treino tudo isso que consta no plano estratégico do Estado de Minas Gerais então estamos encaminhando com justificação e tudo vou pedir aqui para que seja dado uma uma cópia para o Mauro Mourão que trouxe gentilmente a comissão essa denúncia importante já vou aqui assinar nesse momento nós não temos coro mas vamos estar encaminhando para o Ministério Público Federal eu queria aqui nesse final agradecer muito a nossa assessoria eles falam que é assessoria mas chefia gente a Jamila Xavier a Jamila gente mandou em mim o tempo todo a Cristiane Abrita a Rosiane Máximo Bárbara Carvalho colocou todo mundo do mundo inteiro aqui falando com a gente a Dils de Brito meu conterrâneo lá da Vila Oeste a Ingrid Santos queria agradecer também o professor Humberto Alvim nosso consultor competência total não é na fotografia o Luiz Santana que já partiu mas deixou fotos aí já vai estar aí no 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 site da Assembleia Legislativa a Clarissa Barsanti Clarissa está aqui já está mandando as fotos não é Clarissa as fotos já vão estar à disposição no site da Assembleia Legislativa os câmeras Felipe Cândido e o Felipe Felipe já trocou Gerson Guimarães Newton Inácio Eduardo Martins Eduardo aqui obrigado Eduardo Patrick Vieira é Patrick Eduardo Ávila Alex Ramos obrigado Alex e Humberto gente Humbertão lá qual que é o seu sobrenome Humberto? seu sobrenome Humberto ah eu já falei então não falei Newton Inácio é você? Humberto Inácio Humberto Inácio ok no som Vinícius Alves Timaya você é Vinícius Alves Timaya? fica em pé Timaya para a gente ver Vinícius Alves gente nunca imaginei que o Timaya chamasse Vinícius Alves é o nome artístico não é Timaya? muito bem a gente tem dúvida se ele é o Timaya ou é o monobloco Belô está aqui Beloniza Rodrigues gente aí olha cuidando da gente né Belô fazendo a higienização aí do microfone muito obrigado viu Wesley Martins da Polícia Legislativa trocou? e como é que é seu nome policial? Tiago sobrenome? Rodrigues? Prodígio? o cara é humilde né gente chama Tiago Prodígio olha que espetáculo me acompanhando aqui meus assessores Bruna Souza e Ricardo Coutinho muito obrigado viu gente determina a lavatura da ata encerra os trabalhos você acompanhou o deputado João Leite presidente da comissão da extraordinária pró ferrovias mineiras que hoje debateu com convidados o potencial de trens turísticos de Minas Gerais os deputados ouviram Vânia Silveira de Pádua Cardoso que é superintendente de transporte ferroviário da Secretaria de Estado de Infraestrutura responsável pelo inventário da rede ferroviária em Minas Gerais ela apresentou parte do plano estratégico ferroviário que é fruto de um acordo do governo com a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários e foi elaborado pela Fundação Dom Cabral o plano teve como base o relatório da comissão da Assembleia a Comissão Extraordinária para Ferrovias Mineiras de 2018 ele lista dez propostas para trens turísticos em Minas Gerais hoje como apresentou a superintendente Minas Gerais tem em operação quatro trens turísticos o trem de São João Del Rey a Tiradentes com 14 quilômetros de extensão de Ouro Preto a Mariana com 18 quilômetros